Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Marco Malatô, eu sou analista de negócios do Sebrae São Paulo. Vou estar com vocês hoje aqui para falar de um assunto muito importante, que é a nota fiscal. Nós já tivemos um episódio de nota fiscal, agora nós vamos falar sobre a parametrização dos campos. E hoje quem vai estar comigo aqui é uma colega muito especial, a Graciele. Por favor, Graciele, boa noite. Tudo bem, tudo bem, boa noite, pessoal. Eu sou a Graciele, também sou analista de negócios aqui no Sebrae São Paulo, atuo no escritório regional Capital Centro, também através dos canais de atendimento do Sebrae aqui e atualmente gestora do Sebrae delas. Estou muito feliz de poder trazer mais conhecimento e poder compartilhar um assunto que é tão relevante, tão buscado, tanto nos nossos escritórios quanto nos canais digitais do Sebrae, que é a nota fiscal. Então eu tenho certeza que vale a pena vocês assistirem todo esse podcast, que é, nós estamos aqui entre amigos e entre profissionais também, com muita competência para falar sobre esse assunto, né? Obrigado, Graciele. Continuando aqui, eu vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou um rapaz careca, uso barba, estou utilizando um óculos, uma camiseta branca, calça jeans e utilizo uma cadeira de rodas. Ah, eu acho que eu também preciso, né? Minha autodescrição, sou mulher negra, estou com cabelo solto, meu cabelo é cacheado, estou gestante também, eu acho que não aparece na câmera, mas já vou falar, né? Para todo mundo. E é isso, minha roupa é branca, listrada, e é isso. Nosso convidado hoje aqui, responsável pelo suporte dos emissores do Sebrae, Boa noite, Oscar, seja bem-vindo. Boa noite, Marco, obrigado pelo convite, né? Graciele também, muito agradecido, que bom a oportunidade de a gente estar junto aí de novo, né? Nos dia a dia de trabalho, a gente já ficou um bom tempo aí. Ao público também, né? A gente agradece. A ideia qual é aqui, né? Como o Marco trouxe para a gente, é parametrizar, configurar o sistema emissor. Então, a gente já está com o sistema há um certo tempo, a ideia é que esse sistema, ao ser configurado, consiga atuar de forma mais leve para todos os clientes, né? Bom, eu acho que a minha autodescrição, né? Então, eu sou moreno, de cabelo meio careca, calvo, estou com roupa vinho, camisa, né? Vinho e calça jeans preta e estou de óculos, né? E, bom, é isso. Vamos ao trabalho, vamos mostrar o sistema. Espero que eu consiga ser claro e direto, né? Trouxe até um papel aqui, um caderninho aqui do lado, que é para a gente poder trazer ou anotar um determinado código. Então, o cliente, o pessoal vai assistir aqui um podcast, que a ideia é verificar. Ah, ele colocou o código X. Esse mesmo código X vai aparecer lá na hora de emitir a nota. E aí, a gente consegue evidenciar como é o trabalho do sistema. Essa é a intenção. Então, vamos, né? Seguindo esse ritmo aí. Muito obrigado, Oscar. Muito obrigado. Hoje, nós vamos falar de nota fiscal modelo 55, reforçando, e modelo 57, que é o conhecimento de transporte, né? No primeiro videocast, a gente falou algumas regras, que a Graciele vai frisar aqui para a gente agora. Exato. No primeiro videocast, vocês já fizeram uma introdução muito clara das principais obrigações básicas para quem quer emitir nota fiscal ou, então, conhecimento de transporte. Então, eu só vou reforçar aqui, para a gente poder introduzir, que é ter o credenciamento na Secretaria da Fazenda, da região onde você está. Também é importante que você tenha um certificado digital. Pode ser tanto o modelo A1 quanto o A3, tanto faz e de acordo com a necessidade do seu negócio. Também é imprescindível que você tenha acesso à internet, tenha um computador para poder fazer ali toda a parte, né? Da emissão da nota fiscal e tenha um emissor de documento fiscal, que também é o nosso emissor gratuito, que vocês podem acessar. E que no primeiro episódio nós fizemos uma introdução. Nós não, meus colegas, porque eu não estava aqui. Mas eles trouxeram já essa introdução. Então, é importante que caso vocês tenham dúvidas mais básicas, essas que nós vamos tratar hoje, vocês olhem no primeiro episódio, porque pode ter muitas informações importantes lá e que já vai sanar a sua dúvida. E depois vocês venham para esse. E além disso, é importante reforçar também a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal. Então, a nota fiscal, ela é obrigatória para você que vende produtos físicos, para que você possa circular com a mercadoria. E aí também existem legislações estaduais. Então, cada estado vai atuar de uma forma diferente, sendo que se você for circular com mercadoria entre outros estados, aí sim é obrigatório, porque você pode passar por uma fiscalização e esses fiscais precisam saber a origem dessa mercadoria, para onde ela vai. Então, é importante ter um documento fiscal. Hoje nós não vamos tratar especificamente do MEI, porém, eu quero só reforçar aqui a importância de você que é MEI ter o acesso para a emissão de nota fiscal. Porque mesmo que eles não sejam obrigados, existe o código de defesa do consumidor. Então, se o seu cliente te pede uma nota fiscal, às vezes ou você vai deixar de vender, porque você não tem acesso e aí demora, enfim. Ou então, você vai arrumar um problema com esse cliente, né? Então, nós sempre falamos, olha, entre ter razão e vender e ter uma boa popularidade com o seu cliente, é melhor você emitir nota fiscal. Então, ainda que você seja MEI, não seja obrigada, é bom ter, né? Então, vamos seguir para as perguntas. Acho que eu falei tudo aqui, né? Sim, sim. Obrigado. Vamos lá. Nota fiscal de comércio, modelo 55 e conhecimento de transporte. Vamos iniciar fazendo as perguntas para o Oscar aqui. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, coloquem a dúvida no chat. É muito importante para a gente também gerar mais conteúdo, sanar a dúvida de vocês. Iniciando o nosso bate-papo aqui, Oscar. Qual o primeiro passo dentro do emissor de nota fiscal do SEBRAE? Vamos lá no início. Perfeito, Marcos. É ótimo. Vamos começar do começo, é isso mesmo. No primeiro podcast, né? Eu falei podcast, mas é videocast. A Graciela trouxe essa perspectiva que realmente faz todo sentido, né? A gente fez o primeiro contato. Nesse primeiro contato, trouxemos algumas coisas mais diretas, mais básicas e faz-se todo sentido assistir. Dá uma olhada nisso. Agora a gente já vai direto. Então, por exemplo, lá eu digitei o site que a gente digita, www.sebrae.com.br barra produtos e serviços. É tudo esse nome que traz aqui. Mas, é o... Quando a gente chama de link reduzido, né? Para ele poder depois expandir, é isso aqui, ó. É sebrae.com.br barra emissor NFE. Digitou isso, o sistema te redireciona para esse link gigantesco aí. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente acessa o Google, digita lá, né? Ou outro site de busca qualquer, digita, ah, é o emissor do Sebrae, aí acessa um outro lugar, clica num link e tal. Isso, né? Na parte de LGPD, hoje em dia na tecnologia, a gente tem que ter atenção. Então, acho que vale a pena digitar o endereço. Quando for salvar na barra de favoritos, salva esse endereço aqui já aberto. Por quê? Porque com ele você vai ter acesso às informações mais atualizadas, né? Além de ter acesso ao programa. Então, ele é online, fácil, gratuito. Aqui a gente traz um resumo da diferença entre um documento e outro, da nota fiscal de produto, a NFE, e a nota de serviço, que é a NFSE. Inclusive, por aqui você consegue acessar até o site do governo e, daí em diante, dar o andamento para a emissão do seu documento fiscal de serviço, quando for o caso, e para o MEI, né? Então, essa NFSE que a gente fala aqui é para o MEI. Tem um vídeo aqui trazendo o piloto de como é essa versão do emissor web, né? Emissão de produto é a nota fiscal, não a do conhecimento de transporte, né? Esse vídeo, ele traz esse viés de tratar da NFE. Aqui, o que a gente tem em média aqui, né? De usuários no momento, a quantidade de documentos já emitidos. Isso aqui é fato, já temos de fato essa quantidade e está disponível para todo o país. Emissão de documento fiscal, ele tem armazenamento em nuvem, né? São os pontos positivos que existem aqui. A gente tem ainda um emissor antigo, um instalado, mas esse a gente gradativamente acaba deixando até de atualizar em alguns momentos, né? E o cliente já vai indo para o novo, né? Ele ainda é útil, dá para ser utilizado de fato, não tem nenhum problema nesse sentido, mas a dica que a gente vem trazendo devagarzinho é ir para esse emissor web, tá? O que é o novo emissor, como se faz o acesso, tem todas as orientações aqui e o manual também. Então, como dica, a gente sempre fala, né? O primeiro passo, identificar para onde você está entrando, o que você está querendo ver, né? É um programa gratuito, o viés dele é uma entrega de nota fiscal. Como é o web, a gente tem um pouquinho mais, os caras falam de ERP, né? É um tipo de sistema que ele abrange todo o fluxo da empresa, né? Então, ah, eu consigo aqui fazer um controle de estoque, eu consigo depois desse controle de estoque da baixa dele, automaticamente pelo próprio sistema. Então, ele vai trazendo esses pormenores, né? Não é um mero emissor de nota fiscal, né? Embora eu sempre traga esse ponto de vista. Por enquanto, gente, a gente deve emitir a nota, para depois ter mais esses outros pormenores, né? Então, está dito aí mais ou menos o contexto, né? E vamos começar. A gente acessa o site. Aqui, eu devo fazer o cadastro, caso eu não tenha. Para fazer o cadastro, clico aqui nessa opção, cadastre-se. Vou inserindo os meus dados, CPF, o primeiro nome, sobrenome, o estado, confirmo, gera uma senha, né? Não, sou robô, captcha, né? E aí, eu continuo. Quando eu clico aqui em continuar, o sistema vai me pedir algumas liberações, né? De acordo com a LGPD, de contato. Então, ah, você autoriza o Sebrae mandar e-mail para vocês, você autoriza o Sebrae ligar para vocês. Então, é tudo isso aqui, vocês vão seguindo o trâmite. Feito o acesso ao sistema, a primeira tela que a gente vai ter nele, de acordo com o que a gente tem aqui no manual, que é a orientação que a gente fica mais fácil, né? Aqui é a intenção, a gente não faz, eu não vou fazer um cadastro aqui fake, né? Aqui a gente coloca o que é verdadeiro, já é a base do sistema. Então, a intenção nossa nunca é fazer uma coisa, ah, vou cadastrar qualquer informação aqui e tal, né? A gente está trabalhando com banco de dados, tem o nível de segurança bastante apurado, claro, como todos, né? E dentro dele a gente acaba criando muita informação e aí gasta, né? Paga-se. É até interessante, desculpa até te cortar, é interessante ver que é bastante intuitivo, né? Uma pessoa física mesmo, que não tem muito letramento técnico, consegue fazer todo esse preenchimento, observando o manual, seguindo um passo a passo, porque nesse primeiro momento, pelo que a gente está observando, o que é pedido são informações pessoais, que você tem, e informações do seu negócio, que é da sua própria empresa, né? Perfeito, é isso mesmo. Muito bom. Ótimo, é isso mesmo. Daí, nesse segundo item, né? Após essas informações, aqui é o cadastro do emitente. Então, aqui é onde você coloca o nome da tua empresa, coloca o CNPJ da sua empresa, né? Aqui, aconteceram muitos fatos dos clientes acabarem colocando, ah, não possui CNPJ, e aí ele sai e deixa o CPF. Aí, o que acontece? Lá adiante, eu vou mostrar para vocês. O cadastro do sistema, ele vem com a linha de endereço aqui em cima, vem com o número, às vezes, de CPF da pessoa, vem com o número que não é o CNPJ da empresa. Então, vocês vão perceber aqui a diferença do nosso. Muitos clientes já usam esse sistema e estão lá com o número do CNPJ, então, ok, fizeram esse cadastro nesse momento aqui, né? Com as informações do CNPJ. Então, tem essa distinção que a gente percebe no dia a dia de trabalho com os clientes. Ou seja, aqui, o emitente, pessoal, é a empresa, é o número do CNPJ. Se a gente trabalhar aqui com o pensamento que a gente está fazendo essa apresentação, esse videocast, para o pessoal do estado de São Paulo, não tem como emitir nota fiscal, por exemplo, com o ECPF. É só com o ECNPJ. Por quê? Porque o emitente é um CNPJ, né? Então, ah, mas existem outros estados que aceitam. Aceita, esses estados são os melhores, isso não tem nenhum efeito, não faz nenhuma diferença. O que a gente está, eu estou aproveitando aqui, né? O gancho desse raciocínio. Quando a gente cadastra, a gente está cadastrando uma empresa. Então, você trouxe, mais uma vez, o fluxo é perfeito. Você trouxe essa... Primeiro, eu informo a pessoa física, os meus dados que eu tenho, e em segundo, o cadastro da empresa. Então, esse é o ponto. E é o primeiro acesso, tá? Feito isso, esse cadastro de primeiro acesso, eu vou aqui na ferramenta, já tenho o meu CPF registrado, já tenho a minha senha. Então, agora eu acesso o sistema. Aqui embaixo aparece um aviso, né? Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes, de acordo com a política de privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com essas condições. Sim, clique aqui, pessoal, em OK. Sempre que você abre o sistema, ele traz esse aviso. Algumas vezes, quando ele não trouxer, sinal que você já deu as autorizações, e as informações do site são as mesmas. Mas pode acontecer do site, eles fazerem algum tipo de atualização. Então, vale a pena dar o OK. Por quê? Internamente, o pessoal percebe o dia a dia de trabalho. O cliente, ele vem, todo mundo acessa aqui o cadastro, todo mundo... Pouco acessam os ajustes ou até relatórios que sejam. Então, eles vão percebendo. Eu falo, poxa, se a pessoa não acessa, para que eu vou deixar isso aqui disponível? Então, pode acontecer. E aí, a política que eles percebem com esses cookies, essas coisas, são essas informações dos sites. Por isso que é legal dar o OK ali naquele item. Repara... O excesso dessas informações também tem que fazer a limpeza do cash também. Também. Que aí, provavelmente, esses cookies são isso. Porque a gente tem um grande apontamento, que o Marco trouxe, não sei se você está sabendo, Graciela. A pessoa está fazendo uso do sistema. Talvez por conta de... A gente vai... Estamos conseguindo fazer o videocast só agora, né? O dia a dia aí. E aí, os clientes começam a fazer uso da ferramenta, sem ter muito clareamento. Porque não gostam... A gente não tem muito o costume de acessar o manual do usuário, que está lá na primeira tela. Normalmente, o pessoal, quando faz a tela de entrada, já faz direto no emissor, já para acessar aqui, colocar a senha e segue o jogo. Pouco lê. Na realidade, é essa. Então, pode acontecer, de fato, essa situação. A pessoa... Aliás, pode não. Tem acontecido. A pessoa faz preenchimento. Ah, deu erro. Ah, vou voltar lá, arrumar e depois volta. Quando volta no sistema, está lá um excesso de informação, que é lixo, vamos dizer assim. Lixo eletrônico. E daí, lixo... É, como se fosse um lixo eletrônico, né? Mas é digital, né? Então, aí, o que a gente está esperando da ferramenta, né? Eles fazerem uma limpeza mesmo, uma higienização. Então, só para recapitular até aqui. Boa. Ele acessou o site do Sebrae. Então, vocês viram que naquela primeira página, tem todo um manual, uma descrição do que é o site. Lembrando que, gente, o Sebrae é mais do que um órgão de obrigação. Pelo contrário, nós só estamos sendo um suporte para que vocês tenham acesso a algo que vai ajudar vocês a realizar a venda do produto que vocês têm que vender. Mas nós somos mais do que isso. Nós cuidamos de gestão. E por isso que, além do emissor naquela página, nós temos aqui, por exemplo, o relatório, né? Onde você pode ver ali relatório de produtos, de clientes, de estoque. E aí, o Oscar, ele acessou a primeira página. Vocês viram lá que tem um vídeo de instrução. Tem o manual. E aí, você primeiro precisa fazer um cadastro. Caso você já seja cliente Sebrae, já tem cadastro e senha, insere lá seu CPF e senha. E também insere os dados da sua empresa. Lembrem-se que, para a emissão de nota fiscal, você precisa ser uma empresa, né? Então, lembre-se disso. E agora, ele já está dentro do emissor para mostrar para a gente quais são os próximos passos. Perfeito. É isso aí, Graciela. Obrigado pelo gancho. É aí, lá puxada, né? Só conseguindo. Então, o primeiro passo. A gente vem aqui em ajustes. Configurações de CNPJ, configurações de empresa. Acho que o ideal aqui é sempre isso. Então, na configuração da empresa. Lembra do assunto, quando a gente cadastrou o emitente, ele vem com o CNPJ da sua empresa aqui. Então, eu estou nessa empresa ali, no 43728. Esse é o CNPJ do Sebrae. Sebrae São Paulo. É até legal, né? Porque, às vezes, por exemplo, contadores podem utilizar o emissor, né? Então, ele pode confirmar se ele está na empresa certa, já observando lá em cima se o CNPJ é aquele que ele quer emitir nota. Exatamente. Pegando o gancho, então, a gente, hoje, não dá para o contador, ele só, fazer o cadastro de várias empresas, como era o emissor anterior, né? Ele precisa do quê? Receber um convite. Então, nós, quando iniciamos esse sistema, nós iniciamos com esse CNPJ aqui. Com esse CNPJ. Depois, eu fui lá e falei, poxa, eu precisava de um outro CNPJ aqui para evidenciar para os clientes, para ver como é o dia a dia, né? E aí, um colega fez o acesso dele e me mandou um convite. Ele chegou aqui, ó, convidar o usuário. E aí, o que ele fez? Quando ele mandou para mim, ele mandou desse CNPJ aqui, que é uma das nossas filiais. Muito bom. Então, que eu sou um dos nossos escritórios regionais, que você vem de um deles aí, que ajuda todo mundo. Então, Oscar, significa que o cliente, por exemplo, você é o contador e eu sou cliente. Eu tenho que te dar o acesso ao emissor. Isso. É bom porque até os clientes não largam, entre aspas, tudo na mão do contador. Ele consegue ter um certo controle, né? Porque, às vezes, o que acontece? O contador, sei lá, some, fale. Acontece alguma coisa com esse contador. E o cliente perde os dados, nota fiscal, então é uma boa iniciativa, né? Exatamente. Eles terem que mandar esse convite para eles continuarem tendo esse acesso às notas emitidas. E até, às vezes, o contador tem muito trabalho e o cliente está com pressa, não sabe se ele já emitiu, ele consegue olhar lá. Não, já foi. Então, tem que ficar tranquilo. Então, bacana. Isso. E ele consegue emitir também, né? O próprio cliente, né? Muito bom. Então, ele fala para o contador, ele fala, ó, eu emiti um documento aqui correndo e tal. Então, tem essa troca muito legal. Perfeito que você trouxe. Porque os outros sistemas, aconteceu isso, né? Da pessoa fazer o uso do sistema e, ah, mas eu nem sei quem. Eu nem sei quem é que usa, eu não sei a senha, não sei. Não, você não pode largar, né? Então, é perfeito. Isso é importante. É um gancho ótimo mesmo. Por isso que eu gosto de estar com o pessoal. Mas o contador, ele pode ter várias empresas, o convite de várias empresas? Pode. No mesmo login? Pode. Pode. Ele vai recebendo, né, os convites e aí ele vai ter essa situação aqui, ó. Eu estou numa empresa, ó. Já alterei aqui, está o CNPJ dela aqui direitinho. As informações, se eu for começar a verificar aqui, eu já não tenho praticamente nada de informação dela. Por quê? A minha intenção é, o convite está vindo, a gente está conseguindo receber, está dando, né? A gente pode dar até andamento por aqui nos cadastros, a gente poderia. E a intenção é a gente visualizar, de fato, como você trouxe para a gente. Como que eu sei quando eu estou na empresa ou não, né? É nesse sentido aqui, ó. Legal. Muito bom. Toda hora que eu faço o acesso, aqui. Como bem também dito, né? Aqui tem os cursos, né? Inscreva-se e tudo. Então, você consegue também se inscrever em algumas situações que a gente tem de consultoria e treinamento também pelo sistema. Voltando aqui no ajuste. Configurações de empresa. Então, primeiro passo, configurar a empresa. Nesse sistema, ele traz algumas informações direcionadas a partir do momento que a gente faz o cadastro do emitente lá, mas a inscrição estadual, ele não traz. Então, eu preciso fazer o preenchimento aqui, apenas dos números. Não coloca ponto, não coloca traço nem nada. Uma dica muito importante, que gera muita demanda para nós, no suporte. Exatamente. Porque a pessoa entende que ao inserir os dados lá na primeira tela, o sistema traz tudo. Não, ele não traz. Ele não traz informações de outros sistemas, ele não traz informação da Secretaria da Fazenda, né? Você só consegue ter informação aqui, uma nota fiscal, por exemplo, já emitida, se você importar a nota fiscal para dentro do sistema. Então, precisa da mão humana, né? Da ação humana. Não é uma coisa que o sistema faz. Ele não tem contato lá com a Cefaz para puxar a informação. Na realidade, a gente transmite um documento, o documento vem como retorno e ok, é o documento autorizado. Então, a gente precisa fazer o preenchimento. A inscrição municipal para efeito da emissão de nota fiscal de serviço também é necessária, nesse sentido, também inserir aqui, né? Essa área de atuação não precisa ser específica. Por que eu digo isso? Não tem como a gente abordar todas as áreas de atuação, né? Por isso que tem essa que eu entendo é a mais abrangente, comércio varejista ou especializado. Ou seja, eu vendo meus produtos, são produtos específicos, eu não vendo de tudo. Ah, mas eu vendo de tudo sim. Tudo bem, mas você vende de tudo o quê? Vende de todos os tipos de caneca, todos os tipos de cadeira, todos os tipos de mesa e tal? Nem sempre. Então, esse aqui acho que é o item mais fácil de ser utilizado. Mas tem roupas, calçados e acessórios, perfumarias, veterinárias e pets, prestadores de serviços e meis. Sou o MEI, eu trabalho com comércio, eu tenho que selecionar esse aqui ou esse aqui, prestador de serviço e MEI? Tanto faz. Isso aqui é um controle que eles têm lá interno. Eu não sei, eles, quando eu falo assim, o sistema, o EBE, a empresa que desenvolve esse sistema, para eles faz algum sentido. Então, vocês selecionem os que mais próximos, mas não vai fazer nenhuma diferença em termos lá da emissão da nota. É só um mero controle. O que aqui precisa se ater de fato é o nome da sua empresa está aparecendo corretamente, o telefone é importante porque você vai ser contactado por ele, né? Provavelmente, inscrição estadual, precisa existir aqui também o preenchimento dela. Fuso horário, também precisa ser inserido, você seleciona qual é. Eu deixo isso aqui, ajustar fuso horário automaticamente. Deixo porque eu não quero ficar aqui visitando novamente um cadastro que não tem necessidade. Já fiz uma vez, fechou. Faturamento, entrega, correspondências. Aqui você coloca os seus dados de endereço. A partir daqui, o sistema vai saber que o documento fiscal vai sair dessa empresa, desse endereço, e vai para algum outro lugar, que é o do destinatário, ou remetente, se for o caso de um retorno de uma devolução de mercadoria. Então, esse é o passo que a gente trata, que é o inicial. Aproveitando esses campos, algumas dicas aqui sobre, por exemplo, a razão social, o nome da empresa, se ele for muito extenso, o número de caracteres, isso pode influenciar alguma coisa? Pode, pode, é verdade. Tem a parte que a gente chama que são regras de negócio que o sistema tem que atender. E aí, é um sistema web e nem todos os campos estão com essas travas, vamos dizer assim. Então, a pessoa acaba digitando muita coisa e aí pode extrapolar. Para a Receita Federal, o campo aqui pode ter mais de 60 caracteres. Para a Fazenda Estadual, o nome da empresa, no XML, não pode passar de 60 caracteres. Então, nesse tipo de situação, a gente precisa só... Abreviar. Abreviar, se for possível, fazer abreviação. Talvez o cliente agora, né, criando essa expectativa, né, de, poxa, onde que está essa informação? O sistema poderia ser tratado para isso? Sim, pode. E ele vai sendo gradativamente tratado, né? Talvez ali, no momento da geração do XML, o sistema simplesmente cortar o nome e seguir. Isso já é feito em muitos campos, né? Eles tratam nesse sentido. Em outros campos, ainda não puderam ser ajustados. A gente está com um sistema que atende, visa, né, atender o país inteiro. E aí, o país inteiro, ele tem várias situações que a gente precisa abarcar. E aí, é o problema que a gente tem, né? Não é tão simples assim. Aqui, ó. Aqui, o que eu acessei? É o layout da nota fiscal eletrônica. É claro que dentro desse layout, ele diz as regras, mas existem notas técnicas que vêm atualizando, né? E aí, esse layout, ele é um documento estático, que ele é atualizado também, mas não é tão, né? Porque senão ficaria complicado. Aqui, então, eu estou na identificação do destinatário. Eu quero, ó. Identificação do emitente. Só para pegar esse feeling que você trouxe aí da razão social. Dá uma olhada, ó. Razão social. Olha quantos caracteres. Aqui é uma coluna chamada tamanho, tá? De dois, aqui, ó. Eu preciso ter de duas letras a 60 letras. Letras, perdão. Caracteres, que conta espaço também. Então, se eu tenho um nome muito grande, na hora que eu vou transmitir e eu coloco aqui muitos, muitos caracteres, o que a gente vai ter? Aquele erro de esquema. Isso já serve também para o nome fantasia, olhando a nota daquilo e o endereço, né? Exatamente. O logradouro também aqui. E não tem problema de fazer essa abreviação. Por exemplo, lá no meu certificado do CNPJ tem o nome completo. Isso. E lá no momento de emitir a nota, eu posso fazer essa abreviação, não tem problema. Não tem nenhum problema. Que legal. O que pega bastante é o número, né, das coisas, né? Por isso que eu até fiz a brincadeira. Eu vou colocar, vou anotar aqui o número para eu poder seguir um fluxo, porque eu vou anotar o número. Não vou escrever as palavras, porque a gente sabe que, né? Agora, o sistema, infelizmente, é doído, assim, a gente fala, somos meros números, né? O pessoal, a Receita Federal me conhece, o CPF-X. Sim. Né? Por um lado, é positivo, né? Que não vai falar, ah, Oscar, né? Falar, ah, o CPF e tal, né? Então, nesse sentido, é o número que vai ter que pegar, né? E aí, existem as regras e tudo e tal. Gente, é quase uma aula de contabilidade, né? É, não é não, porque contabilidade, dia desses, eu estava conversando com a contadora, ela falou um monte de coisa, eu falei, cara, eu não sabia disso, né? Então, assim, a gente sempre tem que aprender, sempre, né? Estamos aprendendo no dia a dia mesmo, né? Inclusive, aqui, ó, situações lá do Simples Nacional, o cliente pergunta pra gente, assim, fala, poxa, por que que não tem o regulamento lá do MEI? Tem que ter o MEI lá na parte do regime. A gente vai acessar aqui, vou mostrar pra vocês, né? O regime tributário. O regime tributário é só esse, é o normal, Simples Nacional com excesso de sublimite, ou seja, passei dos 3 milhões e 600 mil, né? O Simples vai até 4 milhões e 800, então, quando eu chego 3 e 600, a tributação começa a ser como se fosse um regime normal. Então, isso aqui também, aí é o sistema, ele trata, o cliente acaba também seguindo nessa linha, né? O cliente, eu digo, o usuário que emite a nota e que tem o conhecimento fiscal, que é o contador que vai dar esse apoio, né? Então, aqui tem todas as regras. Fechou. Só pra gente alinhar o raciocínio, tudo isso aí, olha só, de um campo chamado razão social, que a gente passa muito aqui pelos campos de produto. Lá, a identificação, são 120 caracteres. Às vezes as pessoas escrevem um texto, um livro, lá na descrição do produto, infelizmente não tem condição de colocar tudo isso de informação. Retorna com erro de esquema. Retorna com erro de esquema. Pra evitar esse erro de esquema, a gente faz esse ajuste, né? Nos campos. E aí, então, apresenta a vocês a regra, né? O anexo 1 layout da Secretaria da Fazenda, que trata da NFE. E tem também lá do CTE mais adiante. Só antes de você seguir, quando eu estava no atendimento do 0800, eu lembro que tinha um erro relacionado ao ajuste do meu horário do computador. Eu vi aí que tem, né? Que nós configuramos com horário de Brasília. Se o meu computador estiver com o horário errado, ainda dá aquele erro ou não nesse novo sistema? Então, é bem provável que não. Eu não lembro. Eu até hoje não vi, mas é uma pergunta ótima. Dependendo de onde a sua máquina está, é fuso horário, né? Então, ela vai trazer ali um horário diferente. Mas, como você, quando faz o cadastro aqui, você aponta que você é do fuso horário, né? De Brasília. Basta que isso aqui esteja ajustado, vamos dizer assim. Ok. Né? Só que é um negócio, é o sistema web. Então, o horário provavelmente vai ser tudo aqui internamente. Ótimo. Ainda não passamos por essa realidade, né? Eu acho que é porque antes era o emissor que era instalado. Isso. E aí, por isso que dava aquele erro, né? Agora não dá mais esse problema. Exatamente, a parte de configuração de horário mesmo da máquina. Isso. Se a pessoa estivesse com um horário diferente do horário atual de fato, você não conseguia transmitir a nota. É muito bem lembrado mesmo. Ótimo. Então, tem esse ponto positivo, mais um aí, promessor web, tá, pessoal? Por isso, essa ideia. Vamos migrando vagarosamente, mas vamos indo para esse novo sistema. E essa ida vagarosa também, acaba que a gente vai percebendo as necessidades de cada cliente, né? Então, vamos aqui agora, ó. A gente viu configuração da empresa. Existe a possibilidade de você cadastrar usuário para fazer uso do sistema, né? Vai mandar e-mail para a pessoa, a pessoa, ela começa a acessar configurações de permissões, a pessoa só pode emitir nota fiscal. Tudo isso tem aqui. Mas eu já, para mim, o que interessa de fato? Configurações fiscais. Então, eu configurei minha empresa, agora eu vou configurar fiscalmente ela. Essa configuração fiscal vai naquela linha que a gente viu lá no manual, né? No anexo. Naquele pouquinho ali, enquanto está girando, que a gente acessou aqui. Aqui é onde eu trato. Falo, ó. Eu sou uma empresa do Simples Nacional. Aqui é um lado a mais de positivo para o sistema. Quando eu seleciono o Simples Nacional MEI, alguns ajustezinhos dentro do sistema vão trazendo um apoio para o pessoal que é MEI, que é microempreendedor individual, que facilita na hora lá de fazer a parte de tributação. Aliás, você já pode sair emitindo a nota fiscal selecionando isso aqui, que já daria certo. Quando você vende para dentro do Estado. Quando você vende para fora do Estado, aí não. Aí ele tem algumas regrinhas que ele pede lá de diferenciação para o MEI. Até mesmo para o MEI. Após a matriz fiscal, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Exatamente. Eu seleciono aqui Simples Nacional. Aqui também me veio uma pergunta que o nosso pessoal que trabalha com produtor rural. O produtor rural, ele não é do Simples Nacional. Se eu acessar lá no CADESP, que é o Cadastro de Dados do Estado de São Paulo, dos contribuintes, ele não está lá como o Simples Nacional. Ele vai estar, então, como o quê? Como regime normal. Para eu ter acesso ao regime normal, eu seleciono isso aqui, lucro presumido, regime tributário normal. Então, aqui o produtor rural, ele vai vislumbrar aqui como é o processo dele lá de geração de matriz fiscal. E aí eu consigo aqui mostrar no manual também, essa parte de matriz fiscal, quais são os códigos. Que a gente consegue também ver aqui no mesmo anexo. Então, se a pessoa tiver condições técnicas, que é o que você trouxe essa perspectiva, a ideia aqui é seu, mas vai direto possível, é claro. Eu mostro onde é a fonte da informação, isso é importante, é termos que a gente fala que é educativo, o SEBRAE serve para isso também. E só que o contador é o cara que domina, ou o consultor tributário, ou advogado e assim vai. Então, nesse sentido, a gente pede que tenha esse suporte lá, esse apoio para eles. Quando eu seleciono o Simples Nacional, ele já traz aqui as outras possibilidades, que é aquele que a gente fez a leitura lá, Simples Nacional ou excesso de sublimite. Seleciono o Simples Nacional. Aqui, se eu quiser que todas as notas fiscais sejam enviadas automaticamente, assim que autorizadas, eu clico nisso aqui, deixo ele marcado. E, partindo da premissa que todos os cadastros dos clientes, eles estejam lá com o número, com o e-mail cadastrado num lugar específico, as notas são enviadas para o cliente, para o seu destinatário. Aqui, a parte de certificado digital, a gente já aproveita na configuração fiscal, e é aqui onde a gente faz a importação, o armazenamento, aliás, o termo correto aqui, do certificado A1. A gente aqui vai clicar em enviar arquivo, o sistema vai abrir uma janela para a gente e a gente tem que encontrar o nosso certificado digital. Encontrei o certificado digital, carrego. Ah, importante o seguinte, o arquivo de certificado digital, ele é de extensão PFX. Não é P12, não é nenhuma outra extensão nesse sentido. É PFX. Isso aqui porque dá bastante atendimento para a gente, o cliente carrega e fala, ah, mas não é a chave, não sei o que, dá um aviso aqui. Ou seja, porque o arquivo de certificado não é o arquivo correto. Então, aí eu seleciono aqui o arquivo, ele tem esse ícone de uma chavinha, né? Eu clico aqui em abrir e aí ele vai, ó, arquivo enviado com sucesso. Clique em salvar. Aproveitando o gancho, estamos falando de certificado, eu estou vendo ali que por enquanto só está falando de certificado A1. E quando se trata de certificado A3, já que estamos falando de certificado? Ah, legal. O que a gente trata aqui, a Gracie no começo, ela falou, funciona com os dois certificados. Sim. Mas a dica que eu dou de coração, e eu dou mesmo essa dica, eu não estou nem aí. Eu já recebi, ah, mas perde o certificado. Perde, é um arquivo. Mas se você salvar o arquivo numa outra máquina ou mandar por e-mail, você tem ele guardado no e-mail. Sim. E depois você faz uso dele e você cria backup, né? Afinal de contas, é um programa que você paga e você não vai deixar para ficar só numa máquina para perder, né? Se faz isso, comece a não fazer agora. Então, é uma dica também de atuação no dia a dia com internet, com a parte digital. O A3 funciona. Para fazer o funcionamento do A3, a gente precisa instalar o assinador digital. Esse assinador digital, ele é uma aplicação, ela, né? É uma aplicação que faz com que o computador chame, faz com que o computador não, né? Faz com que o sistema web chame o certificado digital que está instalado na máquina do cliente. Aqui, na página 1 do nosso manual, certificado digital A3. Então, a gente precisa fazer essa instalação. Aqui ele tem a dica, né, do tipo de Windows. Ah, meu Windows é o 10. Então, repara, pessoal. Isso é um ponto que tudo tem limitações. O investimento seria muito alto. Se você pegar o iOS, né? O Macintosh lá, o Macbook. Esse outro computador que ele é mais avançado, ele é uma tecnologia diferenciada. Esse sistema não consegue fazer a emissão com o Macbook. Por enquanto, não. A gente, o assinador digital trabalha com o Windows 10. Com o Windows 10 para frente. Então, até quem tem o Windows 7, o Windows 8, pode ter problema? Pode. A gente já conseguiu atender cliente e conseguiu resolver? Conseguimos, mas foi trabalhoso, né? Então, assim, o manual, ele, nesse sentido, ele é bem honesto. Ele traz para você, ó. Essa é a regra do jogo. O cliente pode falar, poxa, mas o Windows 10, o meu é 7. E funciona muito bem, funciona, mas nem a própria Microsoft mais dá suporte. Então, a gente não tem condições técnicas de tentar dar esse suporte. Então, fica aqui um pouco da realidade do dia a dia, que o Marco trouxe isso, eu sei muito bem, que é um apontamento que a gente tem, né? Sobre a utilização do A3. Então, quem tem Macbook ou Windows abaixo do 10, o indicado é utilizar o certificado A1. Isso. Tá. O indicado é sempre utilizar o certificado A1. E para qualquer sistema, né? Assim, ó, para qualquer sistema. Não é só porque, ah, que é do Sebrae. Não. Qualquer sistema, pessoal. Quem usa as outras empresas de mercado livre, aí de mercado, como é que fala? E-commerce, né? Sim. De e-commerce, eles têm várias funções e, dentre elas, o A1 é o mais utilizado, é o mais fácil de ser usado, né? Então, aqui é a sequência de configuração do certificado A3. A pessoa faz o download do arquivo, depois faz a instalação, aí é liberado um firewall, que é uma troca de informações do nosso emissor web, chamando a máquina da pessoa. E aí o sistema, você... Aqui é a parte de instalação, né? Então, ele reinicia. Depois que reinicia, você abre a aplicação, né? E aí essa aplicação tem que ficar sempre disponível na máquina da pessoa. Ela tem que sempre estar disponível no momento da utilização para assinar o documento, tá? Nós estamos na era da agilidade, né, gente? Então, se vocês não querem ter tanto trabalho, melhor o A1. Porque aí a probabilidade de dar problema é muito menor do que no A3, né? Isso, é muito menor, né? Você faz aqui a carga e deixa ele aí e pronto, a senha fica aqui. O cliente já até perguntou, poxa, mas minha senha tem seis dígitos, olha o caminhão que ficou aqui, o que é isso, né? É normal, é só para, né, ocultar qualquer relação de quantidade ou o que é a senha, né? Feito isso, salva. A ideia sempre é salvar. Aqui eu demorei um pouquinho, mas... Ah, legal, ó. Deu certo. Já deixei o regime fiscal Simples Nacional, então eu vou para frente, a gente vai falar sobre a parte do Simples Nacional. Depois eu vou voltar e mexer aqui no lucro presumido, que é quem atua, né, fora do Simples Nacional. Até o produtor rural também já vai estar englobado nessa próxima situação, tá? Então, daí vem outro aprendizado com os colegas aqui do dia a dia, né? Ó, eu vou aqui primeiro, então, configurações fiscais, vou na NFE. Pessoal, a gente está trabalhando aqui com a versão de homologação. Homologação é teste, né? Quem está no dia a dia e vai trabalhar, vai emitir a nota fiscal valendo, é na produção. As regras de negócio que vocês forem acionar no sistema, não acione habilitar para emissões para o ambiente de homologação. Isso acontece lá na matriz fiscal, eu vou mostrar para vocês, a pessoa cria a regra e clica na chavinha de habilitar homologação. O que ela faz? Ela está falando, na homologação, a regra de negócio fiscal vai ser X. E na produção? Eu não fiz nada, entendeu? Então, não é para clicar nessa chavinha, né, de habilitar emissões para o ambiente de homologação. Então, aqui o que a gente vai atuar, ó, número de série em homologação, NFE em homologação. Cliquei na produção, vai aqui ficar tudo em produção, tá? Hoje a gente está lá na nota 9 da série 7, que a gente já tinha o outro emissor, a gente já está na série, né, lá vai lá para frente. Mas repara, né, pessoal, o número da nota fica aqui. O número da série, série é como se fosse o talão de nota fiscal, né, o talão 1 vai de que número até que número, né? É 999, 999. Oscar, onde que está isso aí? Tem algum lugar que fala? Tem, tem a parte lá de identificação do documento fiscal. Deixa eu ver aqui. Documento referenciado, onde será que está aqui? Dados da nota fiscal eletrônica, deixa eu ver se é nesse aqui. Ó, campo, ó, código, número de chave, descrição, código do modelo do documento, série do documento fiscal, ó, legal, ó. Que série que eu uso para emitir minha nota fiscal? É da 00 até a 889, né? Ah, por que que eu não uso a série 910 até 919, ou a 920 até 969? Por que, ó, 920 a 969 é quando eu emito nota fiscal com e-CPF, que em São Paulo não tem nem como você usar isso. Em outros estados tem, quando o contribuinte é emitente CPF. No nosso caso, o contribuinte sempre ele é emitente CNPJ, assinatura pelo e-CNPJ. Então, está aqui, né? O que que eu quero chegar é no número da nota fiscal. Quantos números cabem lá, né? Então, são nove dígitos com nove. Então, 999.999.999.999. 9 vezes o número 9. Isso, né? Então, esse número aqui não pode passar de 99999. Aí, aqui, ó, dá uma olhada. Poxa, Oscar, o sistema está deixando passar. Isso pode dar erro lá de esquema? Pode. Se o campo não tiver tratado dentro do XML, que eu já não sei, eu não entrei nesse mérito, nem tentei emitir esse número de documento aí gigante. Aqui é onde a gente identifica o número da próxima nota, tá? Vou deixar aqui na nossa 9, que o sistema já está atualizado nesse sentido. E o número da série a gente já acabou falando aqui de, né, de bate-pronto a lei que está dentro desse range, né? Está dentro dessa sequência, dessa, né? Legal. E aqui tem várias outras orientações e assim vai. Não vamos entrar no mérito. Voltando para lá. Aqui é onde a gente deixa o número da nota fiscal. Inscrição de substituto tributário. Aqui é quando você é um substituto tributário. Quando você substitui alguém no recolhimento do ICMS no outro estado, que sua empresa não está. Simples assim. Ah, eu trabalho aqui em São Paulo, mas eu sempre vendo lá em Manaus. Então, tem lá uma inscrição estadual. Ah, tem lá no Ceará, eu vou e crio uma inscrição estadual, porque aí eu tenho uma passagem mais ágil na fiscalização mesmo. Ele vai falar, não, ele já recolheu, deixa eu ver a guia, recolheu, acabou, tchau. Entendo? É diferenciado nesse sentido. O cara quer recolher logo o imposto, faz direitinho o que deve ser feito e acabou. Né? Ah, não, eu não tenho. Então, ou seja, eu tenho só a inscrição estadual. Se é só a inscrição estadual, eu não preencho aqui nada, tá bom? Normalmente é só lá, naquele cadastro lá inicial. As observações da nota fiscal, aqui a gente coloca só se tiver algum regime especial, algo do tipo que seja muito específico para a empresa. Por quê? Nesse sistema ele já traz automaticamente as informações. Documento emitido por ME não gera crédito de ICMS. Baseado no quê? No CST que foi colocado lá. Então, a gente vai observar lá na frente. Aqui, documento autorizado a fazer download. Isso aqui você só preenche se você quiser que um terceiro tenha acesso ao XML. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente está lá emitindo a nota e coloca, ah, eu quero ter acesso. Minha empresa quer ter acesso ao meu XML. Você já tem. Não precisa colocar aqui o número do CNPJ da sua empresa. Você vai colocar o CNPJ do seu contador ou do CPF do contador. Girou uma dúvida agora. Cara, caso o contador já seja um convidado, precisa preencher a autorização para ele fazer download o XML? É, teoricamente não, porque ele já tem acesso ao sistema e vê a nota. Ah, mas eu quero ter porque vai que eu não tenho mais acesso ao sistema e eu tenho que ter uma comprovação em algum momento. Ok, coloca, né? Mas boa pergunta, boa pergunta. Se ele tem acesso ao sistema, em tese não precisaria. Mas, às vezes ele precisa de alguma coisa, alguma orientação. Aí é, né? Tem vários tipos de controles e controles. Inutilização de número de nota fiscal. Então, aqui quando a gente pula algum número de nota, a gente insere a informação, coloca aqui utilizar certificado A1, insiro qual é o documento inicial que estou inutilizando. Então, número de nota, né? Ah, eu emiti a nota número 9, de repente emiti a 12. 12, então eu pulei a 10 e a 11. Se eu pulei a 10 e a 11, eu venho aqui e coloco o número inicial 10, número final 11, da série 7, que é o que a gente está aqui. E aí eu falo, seleciono o ano da inutilização, é de agora, 2024, seleciono, insiro a justificativa. Erro de sistema, não tive controle, algo do tipo, e aí justifico. Isso é obrigatório? Sim, é obrigatório a inutilização do número das notas fiscais não utilizadas até o décimo dia do mês subsequente ao ocorrido. Por quê? Eles partem sempre da premissa que no final do mês, né? A gente acaba fazendo os bates, né? Fechamentos. Dos faturamentos, fechamentos, e aí dentro do fechamento a gente observa que teve o problema. E aí faço essa inutilização. Esse é o correto. Boa pergunta também. Olha, gente, até tem que reforçar para os clientes que estão nos assistindo a importância da gestão da empresa. Porque eu atendo muitos casos de clientes que falam, eu não lembro qual era o último número. E aí a gente fala, olha, lança um número superior ao que você acredita que já tenha emitido. Só que agora com essa informação de que tem que lançar a informação de inutilização desses números, é imprescindível que vocês tenham a gestão do negócio para terem esse controle e também terem dados para lançar para a Secretaria da Fazenda, né? Para os órgãos competentes, porque eles precisam saber o motivo de você ter lançado um número tão acima da última nota fiscal. Então, lembrem-se sempre de vincular a gestão do seu negócio às obrigações fiscais. Uma coisa não tem a ver com a outra, mas tudo tem a ver um com o outro também. Então, nós como Sebrae sempre reforçamos a importância da gestão, né? Porque às vezes a pessoa faz por mera obrigação as questões de nota fiscal, só que tem questões de gestão vinculadas a isso também, né? Que é importante sempre reforçar aí essa importância. E o vínculo também do faturamento, né? Você acaba vinculando a emissão do seu documento com o faturamento que você faz. Porque eu recebo, volta e meia o cliente, ah, mas eu perdi o número da nota, eu perdi não sei o que. Eu falo, ah, tá, ok, vamos pensar junto contigo então. Como que é a tua empresa aí dentro? Ah, o cara gera um pedido aqui? Legal. Esse pedido é vinculado ao quê? Ah, ao fornecimento de determinada ferramenta, a utilização de algum equipamento, você consegue? Ah, consigo. Legal. Então, vamos rastrear mais uma coisa agora. Quando você usa esse equipamento, ou usa esse produto, ou consome determinado tipo de insumo que é vinculado ao seu fornecimento, o que você faz? O que você registra? Ah, eu registro um pedido para o meu pessoal do faturamento ali, porque eu usei determinado... Legal. E os caras lá, eles fazem o quê então? Ele que faturou? É, mas então foi ele que perdeu. Tudo bem, mas tem algum outro número? Aí você tem uma sequência ali? Tenho. Então, qual foi a última que você perdeu? Você tem alguma coisa? Tem. Ah, perdi e tal. Conta aí quantos pedidos você tem. Ah, tal. Quantas notas seriam então? 100 notas? 200 notas? Entendeu? E vai tentando nesse sentido rastrear. Porque isso é controle que tem que ter mesmo. Exato. Uma outra dica. liga para a gente, para a gente ter essa ideia. Não tem como. Mais uma vez, agradeço. Uma outra dica nesse sentido é se a pessoa tiver a última nota que ela emitiu e ir de um a um, porque o sistema vai voltar com uma duplicidade. É. Sim, tem isso também. Aí é dia a dia de quem toma na cabeça aqui. O Marco passa a raiva. Em vez dela pular 100 notas, olha, minha última nota é a 10, que eu tenho e eu perdi, eu acho que era 20. Tente de uma a uma, que o sistema sempre vai retornar com uma duplicidade. Isso. Perfeito. Boa dica. E assim, não é pular, né, quando eu estou falando aqui, não é para o cara pular. Ah, eu tenho 100 pedidos, eu pulo tudo. Não, se o pedido é vinculado à emissão de nota fiscal, aí você fala assim, ah, não, mas tem um pedido aqui que tem a mesma empresa, tem 10 pedidos da mesma empresa, todos esses pedidos, você emite tudo de uma vez, sai, então isso é um raciocínio que a pessoa tem que ter da sua organização. Exato. Né? Obrigado pelo gancho. Não é para sair pulando o número de nota, é para você identificar o raciocínio do seu departamento, por que que você emite nota e por onde vai saindo, né? Não pode ser, ah, não é que a gente faz, brinca, né, coloca o dedinho e fica esperando para ver o vento para onde vai. Não é isso. Exato. Controle é tudo, o gerenciamento, a gestão da sua empresa. A Graciela está correta aí nesse ponto de que uma coisa acaba vinculada à outra, uma coisa acaba ligada à outra, né? Pode não ser fixo, estático, mas até deveria ser, mas é uma ideia de que a pessoa tem que trazer. Então, ó pessoal, quanta coisa, falando configuração da empresa, sua empresa está ok lá no cadastro, endereço e tudo, a gente configurou o fiscal, falou que ela é do Simples Nacional, nesse nosso início aqui de exemplo, e agora a gente falou também da NFE, o número da nota fiscal, o próximo número. Isso também é importante vocês terem, embora já tenha esse controle e tudo, esse emissor ele é gratuito, ele emite determinados tipos de nota, às vezes você tem algum documento mais específico que só o seu outro sistema faz. Não tem problema, você usa esse outro sistema e volta para cá para usar o que você puder que seja dentro da parte fácil aqui que o sistema funciona já, entendeu? Então, tem essa mobilidade que é bem legal, né? Ser matriz fiscal. Uma informação, acho que é importante falar para os nossos espectadores, que no caso de, por exemplo, eu estou emitindo uma nota fiscal e a nota fiscal deu um erro, você for emitir uma nova nota fiscal, o número vai retornar, não vai ter um problema de pular o número. Isso é importante deixar esse adendo quando a gente está falando de numeração e série, porque a pessoa às vezes vai querer mudar isso automaticamente, olha, eu já emiti a nota 9. Não, o sistema automaticamente vai fazer a correção da numeração. Isso, ele vai continuar seguindo como número 9 porque a nota não foi autorizada, ele só computa, ele eleva o próximo número da sequência quando o documento é autorizado. É isso mesmo, tanto que entra naquele esquema que a gente estava falando do cookies lá, do ok, os caras verificarem qual é o sistema e o negócio está com um lixo, que a gente vai ver aqui. A gente tem vários documentos lá parados e tem mesmo porque a gente acessa com o cliente, gera o erro com o cliente, realmente deu erro. Então, aí a gente abre chamado para o pessoal, o pessoal fazer a correção. Então, esse aqui é o nosso ambiente que a gente tem de teste dentro do que o cliente traz para a gente. Então, não é assim, o cliente, ah, eu não consigo, fala, não senhor, vamos fazer juntos, vou tentar aqui fazer para ver se dá o erro. Deu o erro? Deu mesmo. É. Então, a gente tem que abrir chamado. Aí o cliente manda para a gente as telas lá no suporteemissores, arroba cbsp.com.br e aí a gente vai em caminho para o pessoal da equipe técnica desse sistema. O que eu acessei aqui? Então, como configuração fiscal, falamos do número da nota, agora matriz fiscal. Na matriz fiscal, o sistema já traz aqui, ICMS padrão, PIS padrão, COFINS padrão da NFE. ICMS padrão da NFCE é nota fiscal de consumidor eletrônica. Então, o sistema emite, emite. A gente aqui, a gente não aborda muito nesse sentido ainda esse documento aqui, porque ainda existem alguns outros ajustes a serem feitos, o pessoal está visualizando. Aqui são as evidências de alguns dos nossos testes, sabendo que essas partes aqui a gente consegue excluir e tal, mas a ideia qual é aqui? É apresentar para vocês o que o sistema traz de padrão no Simples Nacional. E pode ser utilizado para o MEI também e tudo. Como ele é um sistema, como o sistema já vem e traz isso automaticamente, ele é padrão. Não dá para você alterar. Falar, ah, eu quero alterar a partir desse aqui. Não, você tem que iniciar um novo, uma nova matriz fiscal e criar ela dentro da sua realidade. É isso que se faz. Aqui, ele não está marcado para ser em homologação. Então, eu quero que eu marco ele aqui. Vamos ver se ele vai salvar para a gente. Eu estou colocando o quê? Vou emitir uma nota fiscal em homologação. A regra do jogo para o ICMS, né? Dos meus produtos e tal, para a NFE, o modelo do documento, vai ser independente do que eu emitir, independente da CFOP que eu selecionar, é um padrão do sistema. Ele vai trazer essa CST aqui, que é tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito, independente se é consumidor final ou não e tal. e alíquota também não vou colocar nada. Eu vou clicar aqui, ó, em salvar. Não clico. Então, ou seja, ah, porque eu estou mexendo e não vai, não vai, não salva. Isso aqui acontece. Dá a chamada. O cliente manda e-mail para a gente e fica tentando alterar uma coisa que é padrão. Não dá. O sistema não faz. Oscar, e daí? O que a gente faz então? Ok. Então, a gente já passou dessa fase e eu falo aqui assim, é dia a dia de atendimento. Então, eu acabo trazendo para vocês o que pode acontecer. A pessoa acessa uma coisa padrão e quer alterar. Não dá para fazer isso. O sistema já traz ali, então, como padrão ICMS, 102. Quando é uma operação interestadual, aí ele já te obriga a fazer. O PIS, a mesma coisa, ó, independente. Situação outras operações de saída. Fechou. Cofins, matriz fiscal. Cofins, a mesma situação. Sempre a gente está falando de NFA. Então, são coisas padrão, padronizada que o sistema traz, que a gente segue o prumo. Aqui, eu estou clicando sempre no ajustes, ajustes e matriz fiscal. Eu posso clicar aqui na listagem. Aqui, ó. Ele volta para o item anterior. Tá bom? Vou criar uma matriz fiscal. Então, eu vou começar a escrever aqui no papelzinho, para a gente, lá no momento de emitir a nota fiscal, a gente ver essa matriz fiscal acontecer. Tá bom? Então, aqui a gente tem outras, vou deixá-las de lado. Vou clicar aqui em adicionar novo. Aqui é um aviso. Esse aviso é direcionado, né, quem é o contador, a pessoa que dá o apoio ao sistema, a parte fiscal da empresa, ela que vai fazer o auxílio. E, né, fazer a leitura ali do RP e assim vai. Os dados gerais. Então, a gente aqui seleciona qual o imposto que a gente vai tratar. Vamos fazer aqui um ICMS nas vendas 1. Ah, eu posso colocar a unidade federativa para São Paulo, por exemplo, né? Aqui, pega o gancho que o Marco trouxe para mim já, algumas vezes, os outros colegas. Oscar, se a gente trata no serviço, essa matriz fiscal, ela tratada no produto, por que você já não cria o produto lá, já deixa ele alinhado e vem aqui na matriz fiscal para depois vincular os produtos, né? Ou, às vezes, não precisa também, que vocês sabem que não precisa, mas eu lembro desse assunto. Só que qual é a minha intenção aqui? É ser bem simples para o cliente nesse sentido. Falar, ó, a matriz fiscal, ela pode seguir a regra da tua empresa de uma forma geral. Ela pode, dentro da sua empresa, às vezes, ter um produto que é específico, essa tributação. Então, faz sentido esse raciocínio de ir para o produto direto, primeiro, para daí aqui você chegar e falar, ó, lá naquele produto eu coloquei determinada situação, aqui eu vou repetir no filtro, né? Mas a intenção aqui inicial é o simples do negócio. Eu venho direto aqui, selecionei o produto, selecionei que ela é ligada à NFE, o sistema trouxe aqui as possibilidades. Aqui o gancho da, a gente está fazendo uma matriz para homologação, para teste, então eu estou criando aqui e colocando ela direitinho. Anotei aqui já para mim, que é o ICMS Vendas, um SP. Minha intenção é encontrar essa matriz fiscal no DANF lá, quando eu for emitir ele, tá? Destinatário, vou colocar, mesmo que seja interno, eu coloco aqui São Paulo. A CFOP que eu vou usar é a 5102. Aqui fica uma dica, né? Se eu utilizar uma CST que trata de substituição tributária, o sistema vai me obrigar a colocar uma CFOP correta. Isso aqui é importante a pessoa raciocinar, que o sistema ele tenta fazer as amarrações. Não dá para você colocar uma CFOP. Por exemplo, a que eu pus ali é 5102, que é venda de terceiros, produtos que eu estou comprando de alguém e revendendo. E de repente eu falo, ah, mas tem a substituição tributária, preciso fazer com que apareça. Não vai aparecer do nada, preciso na matriz fiscal fazer esse alinhamento. Por isso, todo sentido, quando vocês trouxeram para a gente ver o produto lá, e aqui também já fazer a correção de acordo com o produto, por exemplo. Pode ser que dentro daquela nota fiscal, aquele único produto usa a situação tributária 500. E outros, do mesmo a nota fiscal, são produtos que eu faço, 5101. 5101, CFOP de venda de produto que eu faço. E 5102, venda de produto que eu compro de alguém e revendo. Então, na mesma nota podem ter várias CFOPs. E aí, aqui eu vinculo ao produto, se for o caso. Tipo, gerar crédito, não dá para gerar crédito com quem não tem inscrição. Exatamente. Adoal, por exemplo. Exatamente. Não vai funcionar também. Isso. Então, aí eu não poderia usar a 101. Perfeito, o raciocínio. Se o cara lá não for um contribuinte do ICMS, o cara lá é a empresa. Se a empresa lá não tiver um CNPJ e esse CNPJ for contribuinte do ICMS, aí ele não tem como usar crédito. Perfeito. Então, tudo isso a gente vai aí vislumbrando dentro desse sistema como que é o trabalho dele. Aqui, repara, é um consumidor final não contribuinte. Pode ser consumidor final contribuinte? Pode. Pode ser. Um supermercado, por exemplo, ele adquire algum produto seu que você faz. Pode ser um artesanato, alguma coisa bonita que você sempre faz bonitinho. E aí o supermercado compra e vai vender na gôndola dele lá, na entradinha do guichê. Porque ele trabalha com o artesanato, ele fomenta também isso ali na região dele. Pode acontecer. E aí você não vai selecionar isso aqui. Porque o supermercado é contribuinte do ICMS. É um exemplo. Ah, como eu sei? Como eu consigo saber se é ou não contribuinte? Tem o site do Sintegra. Sintegra.com.br lá ou .gov, a gente pode usar gov. Perfeito. E aí você lá coloca qual é o estado, que é o cara, digita ali o CNPJ e ele vai trazer. Ah, tem inscrição estadual, é contribuinte, fechou. Ah, não, ele nem tem inscrição estadual, então não é contribuinte. É uma dica aí de atuação e que vale a pena lá na hora do cadastro do cliente. Vou colocar aqui 1,25, então ela é tributada sem permissão de crédito. Se eu colocasse com permissão de crédito e a empresa, o meu destinatário for também, né, claro, o sistema ele vai conseguir gerar o documento e vai trazer nas informações adicionais o cálculo, ele traz, permite o crédito de 1,25% e entre parênteses o valor em reais. Ou vice-versa ali, mas ele traz a orientação. Fechou, criei a minha regra matriz fiscal para o ICMS. Vou fazer a mesma coisa para o PIS e COFINS, bem rapidinho. Venho aqui, ó, ajustar, adicionar novo, eu venho, eu vou querer que apareça para mim lá o PIS, né, eu venho aqui e seleciono o PIS, eu vou falar que é o PIS de venda, PIS vendas, aí eu vou colocar tudo 1 aqui, só para eu relembrar que tudo que eu fiz agora no primeiro é 1. Posso colocar o Estado ou nem preciso, por quê? O PIS é um imposto federal. Então aí, teoricamente, eu não precisaria me preocupar, eu nem vou me preocupar, te falar a verdade, vou deixar sem nada aqui. 51,02. Aí, lembra, esse sistema traz um padrão, certo? Ele traz um padrão lá falando que é o 49. Eu vou falar que é o 99, outras operações. Ou não, mentira, vou usar a 8, que eu acho que é sem incidência. Aqui, ó, sem incidência. Vou falar que todo o meu fornecimento não tem incidência. Ah, o normal, qual é, Oscar? É o 49 de fato ou até o 99, tá? Vou deixar sem incidência, zerado, salvei. Ok, cofins, a mesma coisa. Ah, posso fazer uma coisa aqui, ó. Tá vendo essa caderninha, essas folhinhas aqui em cima? Do lado do adicionar novo, tem o copiar. Eu clico aqui em copiar. Ele vai e fala, deseja copiar a matriz? Sim, quero copiar. Ele vai abrir uma nova tela. Eu poderia deixar como PIS do mesmo jeito e colocar para algum estado, para algum produto e alterar, né, a sequência. Não, eu vou alterar para cofins. Vem aqui, ó. Você viu que reparou, não sei se você percebeu, mudou um monte de coisa ali embaixo. É, cofins, produto. Se fosse para o mesmo, né, item até... Ó, preciso lembrar se eu fiz lá no PIS, hein? Eu não lembro se eu fiz da homologação. Acho que não. Não, né? Não. Preciso voltar lá e dar uma olhada rapidinha. Aí vem aqui 5102. E aí eu vou falar que esse carinha aqui, a gente vai colocar sem incidência também. E eu venho aqui e salvo. Vou dar uma olhada lá no nosso, ó. Cofins padrão já contemplam a incidência, essa incidência fiscal. Aqui, ó, o que que foi, né? Eu já fiz um, já tem algum cofins aqui feito com essa mesma orientação. Então, ai, deixa eu ver se eu posso fazer uma coisa aqui. Eu vou... Direcionar para o estado? É, vou direcionar para o estado. Vai, deixa eu ver se o tratamento dele aqui... Um estado diferente seria, mas... Vamos ver. Ah, salva com sucesso. Beleza. Salvou. É, se eu mandar para um outro estado aí, né? Ele vai me pegar nessa... Ah, deixa eu pegar a listinha aqui, ó. Clicar aqui. Vou procurar o meu. Venda Zoom lá que eu estou criando, ó. É o PIS, né? Acho que o PIS que eu não coloquei. É, ó. Homologação. Então, vem aqui, homologação. Reparou, pessoal, isso aqui? Se a gente sai lá e vai lá e emitir o documento, dá a pane. Ele falou, ó, faltou você criar a matriz fiscal para esse determinado item. Olha lá, mesma situação. Quer dizer que eu já tinha criado, sem incidência. Eu vou colocar aqui de novo para São Paulo, só para a gente, né? Repara, coloquei São Paulo. O que significa aquilo ali? Significa que o meu destinatário, a minha operação é dentro de São Paulo. É dentro da mesma região. Vamos supor que eu venda só canecas. Certo. E aí, todas as vezes que eu for vender, eu preciso fazer toda essa configuração, ou eu utilizo esse mesmo, essa mesma base, só vou mudando o número de série, o valor. Eu saio emitindo notas. Para emitir notas, eu vou emitir de uma vez. Só para vocês verem a sequência aqui, assim, bem, você fala, nossa, você fez isso tudo para chegar nesse negócio rápido, gente? Sim, é bem rápido. Na realidade, a matriz fiscal, essas coisas, a gente não visita toda hora, não fica acessando isso aqui, né? O tempo que eu estou aqui demorando, falando sobre ela, é baseado no quê? No que é o dia mais, é o mais chatinho. Se você deixar isso aqui certo, azeitado, você não precisa visitar mais. E pegar o máximo possível, assim, o mais abrangente do escopo do que você trabalha. Você pega por CFOP, é mais fácil. Ah, mas tem um produto X. Isso, a gente já até falou alguma coisinha aqui. Se eu for o produto específico, você faz o NCM do produto tal, né? Que a gente vai acessar ali. Eu posso colocar na matriz fiscal só para aquele produto. Dá até para evidenciar que eu vou fazer um item selecionando a mesma 5102 para o mesmo produto. Só que a SST, eu coloco a 400, que é sem tributação. A gente vai conseguir ver no DANF os dois produtos. Uma com 400 e outra sem 400, por exemplo. Uma, puxando o gancho da Graciele, que ela... Nossa, eu faço, eu vendo as canecas, mas eu vendo as canecas e de repente apareceu venda para estados diferentes. Eu tenho que refazer esses campos? No caso, sim, porque o CFOP seria diferente. Isso. Eu vou usar uma CFOP 6102, aí eu tenho que criar, né? Para o estado de Minas Gerais, por exemplo, para Bahia, eu vou lá e coloco. CST, CFOP 6102, por exemplo. Seleciono Minas Gerais, seleciono Bahia. E aí eu vou e coloco qual é a situação específica, né? Ah, tem tributação? Não tem. Às vezes tem diferencial de alíquota, até coisas do tipo. Aí, outros passos a mais, aí a gente teria que dar. Ó, eu vou colocar ICMS aqui, eu vou colocar 400 na venda do produto... Acho que eu tenho aí calça jeans, tá vendo? Aqui já vai onde o Marco falou para mim. Pô, por que você não vai lá no produto, vê o que você tem e já vê pelo produto, né? Então, isso é uma... é perfeito esse pensamento. Eu vou pegar aqui, ó, São Paulo. Eu vou digitar aqui, código do produto, deixa eu ver se aparece aí para mim, ó. Calabresa, ó, calça jeans azul. Eu vou pegar, vou colocar esse número aqui, que ele vai ir lá para a gente... 01, calça. Ele vai lá na frente para a gente trazer uma situação tributária diferente da que a gente espera, né, ó, CFOP a mesma, não vou mexer, só vinculei o quê? O produto a essa minha regra fiscal. Lembrando que eu estou falando que eu sou do Simples Nacional, então eu vou colocar aqui, ó, não tributada, tá? Ela vai vir diferente lá na frente para a gente. E aqui, consumidor final não contribuinte. Vai ser consumidor final não contribuinte o meu carinha lá no final. Fechou. Então, eu tenho que falar aqui, final... Não contribui. Beleza. Então, tenho aqui um ICMS com essa determinada regra. Coloquei para homologação. Então, matriz fiscal, acho que dei ali pelo menos uma... Já dá para ter uma ideia do que a gente está falando aqui de matriz, né? A gente vai, vai criando os padrõezinhos, ó, venda 1, venda 1, venda 1, ICMS e venda de calça. Fechou. Aqui, na natureza da operação, é como o sistema, quando a gente vai emitir o documento, a gente tem que selecionar ali qual é a natureza da operação. Então, se o meu destinatário for dentro do Estado, o sistema vai abrir tudo para mim que for dentro do Estado. Ele vai abrir lá uma possibilidade de compra dentro do Estado, de venda dentro do Estado, de remessa dentro do Estado, de transferência dentro do Estado, de devolução, de devolução de compra, tudo dentro do Estado. Fechou? Então, aí eu vou ter que olhar qual a observação que eu coloco, qual a CFOP que eu vou vincular a ela, para ele aparecer depois. Muito cliente chega lá e fala assim, pô, Oscar, Sebrae, né? Não é nem Oscar. Eu vou aqui, ó, estou selecionando venda dentro do Estado. Eu já tenho como padrão qual que eu estou usando aqui? Deixa eu ver, ó, ó, 5101, venda de produção do estabelecimento. Eu vou colocar a minha, 5102, padrão. Eu venho aqui, clico nela, né? E eu clico em OK, salvar. Oscar, eu posso criar CFOP aqui? Posso colocar, criar? Pode pôr. Você vai colocar um número, vai criar aqui e vai dizer a que operação que ela faz sentido, né? Então, se ela está dentro da natureza de operação, de venda, você vai usar uma CFOP, provável de venda, talvez ela não esteja aqui no range das mais utilizadas, então você vai criar. Por exemplo, se a venda de combustível não estava aqui, eu fui lá e criei. Eu criei ela e coloquei, ela é uma venda de combustível. Faz parte da venda, fechou. Eu fui e criei. Como que eu crio, né? Deixa eu só sair daqui, né? É. Deixa eu sair daqui, ó. Salvei. Eu venho aqui na listinha para abrir uma nova. Eu posso criar, deixa eu ver se por acaso eu tenho uma aqui. É. Não tem. Eu vou adicionar um novo. Eu venho aqui, coloco uma CFOP, dá uma dica de código aí qualquer que vocês imaginem que seja útil. É uma venda, venda de substituição. Então, é sair, venda, venda, subs, vou colocar assim. Então, venda. Então, é o meu ICMS que eu for vender? Não. Pode ser CFOP, é, substituição. Substituição. Aí eu vou colocar aquela 54 lá. Descrição. Produtos que tem substituição. Aí ela é um para quando? Vai ser nas minhas notas de saída. Ela é ativa. Para dentro do estado? É. Vou falar que é dentro do estado. Própria. Esse próprio aqui, eu acho que é próprio do próprio sistema. É, próprio. E aí, movimentar o estoque. Aqui, se eu fizer um controle de estoque no sistema, dá para fazer, ele vai ficar lá negativando o estoque. Aí eu quero usar qual? Quero usar aquela 54. Aqui eu não estou criando o número, né? Aqui, assim, ele está chegando e fala, ó, você está criando uma regra. Toda hora que você for usar um determinado da coisa, você vai usar essa CFOP substituição aí. E aí, lá na hora de emitir a nota, eu vou encontrar esse nome, CFOP substituição. E aí, eu uso ela. Entendeu? Aí, eu coloco aqui, vou adicionar e vou colocar como padrão. Então, toda hora que eu fizer uma venda e for querer usar uma CFOP de substituição, eu vou usar isso aqui. Lá no item, lá no começo. Ou posso fazer dentro do item alterando. Isso pode gerar dúvidas nos nossos clientes. Onde eles vão encontrar essa regra da CFOP? Nós vamos disponibilizar o material. É, tem. Durante o curso, vocês vão receber. Vai ter o link do CONFAS. Vai ter todos os links onde tem essas regras, tá bom? Isso. Importante. Boa. Tem a listagem. NCM também, né? Então, ó. A gente criou. Deixa eu ver aqui. Ver mais registros. Retorno de combustível. CFOP substituição. A gente criou. A gente criou. Fechou. Bom, gente. Vocês viram que são muitas informações, né, Oscar? Se a gente tiver um dia inteiro com uma maratona de nota fiscal, tem assunto para dar e vender. Mas, trazendo aqui para o dia a dia do empreendedor, é necessário que ele primeiro arrume a casa. Então, cadastrou o CPF, cadastrou a empresa, cadastrou ali a matriz do produto. Agora é o momento de fazer a natureza da operação, matriz fiscal, né? Então, arrumou toda a casa, agora vai para o dia a dia. Que é o cadastro do produto e a emissão efetivamente. Exatamente. Bora seguir aqui para a questão da... Cadastro do produto. Cadastro do produto. Então, vamos lá. Perfeito. Então, tudo isso aqui a gente não passa toda hora. Fez uma vez, já era. Vamos agora? Cadastro do produto. Perfeito. Cadastro do produto. Se eu clicar ali na palavra produto, aparece em tudo que a gente já tem de cadastro. Lembrando do que a gente estava correndo atrás, né, do item específico, a gente tem a calça jeans azul, que é a que a gente vai atuar lá na frente, que eu peguei o código dela, a gente vai atuar para a gente seguir na emissão do documento. Eu vou cadastrar aqui um produto bem rapidinho para a gente ver o que de fato é necessário para que o sistema salve o produto e que você consiga, daí em diante, sair emitindo a nota fiscal. Os itens, né, aqui eu tenho a possibilidade de adicionar o produto, voltando aqui aos botões. Eu tenho a possibilidade nesse mais aqui, eu tenho a possibilidade desse adicionar novo produto e tenho a possibilidade de vir por aqui. São três canais de entrada que a gente percebe que às vezes o sistema é utilizado por muitas pessoas e aí pode acontecer que um canal de entrada esteja, fique rodando mesmo, acontece, porque é web. Você tem essas três possibilidades de acesso para cadastrar, tá, para entrar nessa tela aqui. Eu posso fazer o cadastro automático inserindo o código de barra do produto. Então, por exemplo, um fio dental, uma lata de refrigerante, ele tem um código de barra. Se eu inserir aqui o código de barra, ele vai trazer todas as características do produto. E aí eu já consigo só fazer o quê? Basta eu ver a parte fiscal, se condiz com a realidade da minha empresa que eu vou fornecer, se eu tenho algum controle de estoque que eu quero fazer, se a unidade de medida que eu vou fazer, às vezes esse produto faz parte de algum kit. Então, eu posso colocar ele dentro do kit e seguir nessa orientação. Então, se eu sou revendedora e aí eu comprei para revender, eu posso utilizar lá o código de barras daquele produto que já vem preenchido para mim os dados dele. E aí eu só faço esses pequenos ajustes. Isso, exatamente, para a realidade do meu negócio. Cadastro manual, eu venho aqui inserir dados. O código que aparece aqui, ele é um código automático. Se eu fizer o cadastro dessa forma, do cadastro automático, ele vai trazer o código aqui. Pode acontecer de eu querer, precisar ter um código diferente daquele que ele trouxe automático? Pode, eu consigo chegar aqui e alterar, colocar um outro item, um outro número. O cliente fala assim, mas eu não queria que fosse o mesmo código da empresa minha fornecedora. Ok, pode fazer alteração, o sistema salva. A descrição já viria aqui preenchida, então aqui o código 123. Isso pode ser utilizado também para controle de estoque na parte de gestão, que é muito importante para a empresa, através do código. Isso, isso. Aqui, cotonete. Cotonete. Ah, é aquele cotonete de 100 unidades. Uma caixinha lá, tem 100 unidades. Aí eu venho aqui, qual é a unidade? O que eu vendo ele? Eu vendo por unidade. Eu vendo por quilo, vendo por litro? Não, vendo por unidade. Ou a caixa, uma caixa. Pode ser uma caixinha? Não, vou trazer com unidade. Pacotinho aqui. Aí eu posso aqui inserir. Essa tag, ela é uma forma de você fazer pesquisa. Posso colocar cotonete, posso colocar produto de higiene. Quando eu digito produto de higiene na pesquisa, ele vai trazer tudo que for vinculado a essa tag. É uma forma de pesquisar os produtos. Bacana. Eu tenho o código de balança, se for o caso, se eu vendo a peso. Um código próprio para o controle. Aí é um controle interno, não vai aparecer lá na nota fiscal. É um controle meu lá para aquele relatório que você falou, bem dito lá no começo. Então eu venho aqui, isso, isso, isso aqui ele já vem automático, posso alterar se for o caso. E aí eu venho aqui, direto. E aí eu coloco o valor. Vou colocar aqui R$12,00. Não sei se está um preço bom para o cotonete. Aí está aqui R$12,00. Posso colocar o valor atacado? Posso, mas não é obrigatório. Custo também não é obrigatório. Ó, repara. Ah, mas qual é o custo? É o da última compra, é o valor unitário que você está vendendo do produto. Pergunta do cliente. Ah, mas eu estou vendendo o cotonete. Mas quando eu comprei, eu comprei a caixa com mil caixinhas de 100 unidades. Faz a conta de chegar, né? Um dividido pelo outro, tal, tal, e está lá o valor. Aí eu percebo aqui a venda. Pô, estou vendendo um pouquinho mais. Faz de conta aqui que o valor a varejo lá foi R$8,00. Não é obrigatório, pessoal. É só para vocês verem, né? O sistema dá margem de lucro também. Isso, ele dá uma margem de lucro. Eu falo, legal. Ó, estou tendo uma margem de lucro, né? Então, tem até isso, ele ajuda. Legal. Vem aqui depois, ó. Fiscal. Posso estoque, posso tudo isso aqui. Mas o que interessa de fato aqui, vou aqui na parte fiscal. Eu aponto o tipo de produto. Ele é uma mercadoria para mim que é de revenda. Eu vou colocar aqui cotonete. Vamos ver se tem. Cotonete. Ou bastão. Não tenho. Eu vou colocar aqui, então, uma algodão. Deixa eu ver. Algodão, lã, algodão, produtos de higiene. Produtos de higiene. Consigo. Pessoal, a gente tem lá, no material que a gente disponibiliza, o site direitinho para você fazer a pesquisa, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Artigos de higiene ou tocador e suas partes. Aqui, ó. Artigos de higiene. Ele é um produto nacional. Eu comprei ele aqui dentro do Brasil. Eu não mandei trazer de nada. Eu não fiz uma DI. As vezes os caras falam, ah, mas meu produto, ele é um algodão importado e tal, não sei o quê. Pessoal, se você fez a DI, você está no teu nome e tal, você importou ele, você põe aqui e segue. Perfeito. Não é? Já é nacionalizado? Acabou. Esse SESC aqui também tem no material que a gente fez apontando, que é aquele código específico de substituição tributária. Se o produto tiver a substituição tributária, você coloca o código aqui. Muitas vezes ele traz a própria tabela, ele traz até automático em alguns itens. Certo. Mas o normal é só isso aqui. Fiscal. Então, a gente colocou a descrição do produto, a unidade do produto, o valor a varejo e o fiscal. Clico aqui em salvar. Se eu clicar em salvar, voltar, que é o que eu fiz, ele já vai direto para a tela de todos os meus itens. Né? Então, eu fui lá e fiz o cotonete. Roto. E aí, eu clico. Eu estou fazendo a vez dos clientes do Sebrae aqui, tá? Uma dúvida. Caso eu cadastre erroneamente lá o código NCM, isso vai, de alguma forma, afetar o meu negócio no sentido de tributação? Vamos supor que eu sou um MEI, tá? Ou que eu sou uma ME, mas sou um pequeno mercado ali na minha região. E aí, eu começo a fazer esses cadastros por minha conta e risco. Eu não tenho um computador, não posso ainda pagar. E aí, eu faço esses cadastros meio que intuitivamente. Como você fez agora. Então, é um algodão, é um item de higiene. Então, eu vou ali meio que por aquilo que me traz o sistema a partir de palavra-chave. Se eu fizer um cadastramento errôneo, isso pode afetar o meu MEI, por exemplo, de eu ter que pagar uma tributação, sendo que eu já pago lá no DAS. Ou se eu sou uma ME, posso cair num lucro real, presumido, sendo que eu era simples. Como que isso me afeta? Isso não... Gente, que está assistindo a gente, isso não é um aval para fazer de qualquer jeito. Mas é mais no sentido de... Ainda não tenho possibilidade de pagar um computador, então eu quero fazer isso sozinho. Vou ver os links, obviamente, que você me mandar lá no manual que a gente preparou. Mas eu queria ter essa margem de segurança. Se eu errar, o que pode acontecer? E se eu errar e precisar fazer uma correção, eu vou receber um alerta antes? É uma surpresa? Você consegue me dizer isso? Eu tenho... Assim, o assunto, como a gente já percebe, ele é bem vasto. Mas, normalmente, a dica de você comprar um produto que venha com nota fiscal, que é o básico, né? Já te ajuda nessa situação. Legal. Então, você já se... Não que vá se eximir de problema, porque ainda assim, como a gente falou, eu vou inserir ali o número do NCM, mas a parte fiscal eu tenho que ter visto antes. Isso. O sistema em si, ele já traz para MEI. Para ME também tem ali já alguma coisa padrão que ajuda. Já dá para a pessoa sair emitindo documento fiscal e estar respaldado, de uma certa forma. O risco, né? O sistema dá um apoio ali. Mas, se você seleciona um NCM que não tem relação com o que você faz, com o que você fornece, você pode ter problema, sim. Você coloca uma nota fiscal e emite uma nota fiscal de venda de produto de higiene, que é acetona. E acetona, eu vou lá e uso um NCM que é de algum tipo de combustível, alguma coisa. E aí, eu vou e insiro esse número de NCM e estou vendendo o meu produto. A nota fiscal foi emitida. O produto, porventura, vai de transporte. Eu vou mandar por uma carreta, por uma transportadora. O CTE, que é o conhecimento de transporte, vai ter essa nota fiscal vinculada. E aí, a fazenda, a fiscalização, pode observar que tem um produto X saindo de uma empresa que é MEI, que não tem esse vínculo. Ou seja, então a gente começa aqui, eu já posso fazer um desenho bem complexo. E não tão complexo até também, que já dá para perceber que a fiscalização pode vir e falar, ô, por que esse MEI está emitindo esse documento com esse número, com essa nomenclatura comum do Mercosul? Porque é mais para deixar algo bem palpável para os clientes. Porque, às vezes, o que acontece? O que eu observo, né? Eu sou especialista em finanças, tá, gente? Então, eu vejo que, às vezes, os clientes fazem umas economias que não são inteligentes. Então, eu economizo na contratação de um contador que poderia fazer toda essa parte de primeiros cadastros, né? E aí, depois, eu acabo pagando uma multa lá na frente, que seria maior do que eu pagaria para um contador. Então, se a gente pode deixar aqui umas dicas práticas para vocês, é... Olha, para mim ficou complexo essa orientação. Então, legal ter o emissor gratuito, ter o suporte. Mas a minha empresa é muito complexa, tem muitos produtos. Será que não vale a pena você contratar um contador, pelo menos, para esse primeiro acesso de cadastramento? Porque aí, depois, no dia a dia, como o Oscar vai mostrar, é muito mais simples. Você vai jogar o código do seu produto, emite a nota, foi e segue. E até tem uma ideia de negócios aqui já acontecendo. Se você é contador, está sem cliente, você pode ser um contador que não precisa fazer aquele suporte mensal. Você só acessa, faz esse cadastro inicial, cobra por esse serviço e seu cliente segue feliz. Porque tem muitas empresas que a gente vê no dia a dia aqui, que não conseguem esse primeiro acesso e aí travam. Ou não emitem, ou emitem erroneamente e acabam caindo em fiscalizações e multas, enfim. Ou então desistem, falam que é uma coisa de outro mundo. Mas, assim, são ósseos do ofício. Quando você tem um negócio, você se coloca nessas situações em que é necessário fazer um investimento para expandir o seu negócio. Porque, às vezes, você se limita em não emitir nota, por parecer algo muito complexo, e deixa de expandir o seu negócio. Porque para vender para uma outra empresa, obrigatoriamente você tem que emitir nota. E aí você tem essa dificuldade e também não quer contratar alguém. Então, apesar dessas orientações, e que estão sendo muito claras, e que vai ter também um material de suporte, é importante trazer um pouco essa realidade, né? Porque uma coisa é, sou vendedor de caneca. Bacana, é um produto, é muito simples. Eu entro, vejo. Mas se eu sou um mini mercado, se eu sou uma artesã que faz vários produtos, fica mais abrangente. E aí eu vou perder tempo de produção, enquanto eu poderia pagar alguém que poderia estar fazendo isso, né? Ou eu vou parar um mês para cuidar dessa casa, né? Que eu falo, que a gente falou. Deixar tudo certinho e depois vou focar na produção. Então é um pensamento de gestão de negócios. Até que ponto vale a pena eu seguir querendo fazer todo esse pormenor, que eu poderia terceirizar facilmente, e depois eu conseguiria ter um retorno financeiro, porque eu não cuidei de algo que não é a minha praia, né? Eu posso terceirizar esse serviço. É só para dar essa observação, porque às vezes tem gente que assiste e fala, ai, está muito complexo. É mesmo complexo, né? E por isso que a gente está dando essa aula até, para simplificar. Mas tem questões aqui que não são simples de serem resolvidas no dia a dia mesmo, né? Isso, isso. É isso mesmo. E é perfeito, né? A empresa, ela é feita de várias pessoas, né? Exatamente. Não é de uma pessoa só. Exatamente. Não seria o caso. Muitas empresas não existiriam de fato. Voltamos para a gestão novamente. Exato. É que a gente ama a gestão, gente. Nós somos do Sebrae. Então, legal. Então, seguindo aqui, cadastro produto com produto cadastrado para a emissão de nota, quais são os próximos passos? A gente tem que ter o cliente, para quem a gente vai vender. Aqui também a gente vai bem relaxado, nesse sentido do que? Os dados, as informações, se for uma pessoa física, é o cliente que vai te falar. Ele vai te falar o CPF dele, então você vai inserir o CPF, vai colocar o nome da pessoa, né? Para o CPF não existe, se essa opção vai consultar, ele não vai trazer as informações como traz o CNPJ. Se eu insiro um CNPJ aqui, por exemplo, eu vou inserir aqui na minha própria empresa que está ali como emitente, só para a gente ver ele carregar a informação. Ele vai trazer várias informações ali. Então, eu vou colocar aqui. Pessoa física, né, pessoal? Acho que não tem muito para... Ó, vou colocar aqui o nosso CNPJ. 28, 245, 1000 ao contrário, 42. Eu venho aqui, clico em consultar. O que o sistema traz? Ele já traz a razão social, sem aquele tratamento, ele não traz aqui a mínimo 60, traz tudo o que tiver. Ele traz a informação do cartão do CNPJ, né? A partir nome fantasia. Indicador do destinatário. Ele nunca vai trazer, de fato, o número da inscrição estadual, porque ele está trazendo a informação do cartão do CNPJ. E aí, aqui fica a importante dica. Quando a empresa tem inscrição estadual, coloque contribuinte do ICMS. Simples assim. Quando a empresa não tem a inscrição estadual, coloque não contribuinte do ICMS. Não selecione contribuinte isento da inscrição. Tá? Porque contribuinte isento, o que é que ele? Ele é contribuinte, só que ele é isento da inscrição. Ele contribui com o ICMS, ele paga o ICMS. Em São Paulo, se eu coloco isso, São Paulo não admite contribuinte isento de inscrição. O cara já ganha a inscrição se ele for contribuinte. É simples assim. E não só São Paulo, são vários outros estados. Então, até no material, eu coloquei essa observação, que é uma coisa que dá atendimento para a gente, é uma coisa muito simples, em termos de a gente conseguir explicar. Então, a gente tenta repassar para os clientes o máximo possível, que é para evitar de ter trabalho para eles, né? Porque no sistema, a gente começa a emitir, deu erro, começa um outro documento do zero. E aí fica aquela parte lá que você bem disse no começo, que fica com muito lixinho digital ali, que os caras ainda vão verificar, vamos excluir, vamos limpar. Então, indicador de inscrição, sempre faça isso. Não tem inscrição, coloque. Tem inscrição, coloque como contribuinte. Não tem, é não contribuinte. A inscrição estadual que vocês vão colocar é número, só número, não põe ponto, não põe traço, não põe nada. Por mais que nas fazendas, né? Eles vêm com algum formato, com um ponto e tal, você coloque só número. E relembrando, né? Para conseguir o número da inscrição estadual, lá no Sintegra, lá pega o CNPJ do seu cliente, entra no Sintegra, vai aparecer lá, se ele é contribuinte, se ele não é contribuinte, e o número da inscrição. Isso. E o cadastro de contribuinte, cadastro centralizado de contribuinte, que é o CCC lá, também tem lá no material, vocês vão receber. Então, vocês vão ter lá um canal, um caminho legal. Aqui, o e-mail do destinatário da nota fiscal, que é a pergunta que foi feita, né? Você perguntou, ah, quando eu emito a nota, já vai direto? Vai. Desde que você faça aqui a inserção do e-mail do destinatário da nota fiscal. Ah, mas eu pus aqui em cima, ele vai? Não, não vai. Ele só vai ser por aqui. Consumidor final. Aqui é onde você aponta, lembra da historinha lá que a gente estava cadastrando, a matriz fiscal, eu falo, ele é consumidor final. E aí, aqui, ele vai vincular no sistema. Ele é um consumidor final e ele é não contribuinte do ICMS. Fechou. Ah, não, Oscar, ele é consumidor final, mas ele é contribuinte do ICMS. Não, aquela regra que eu coloquei lá, não será acatada. O sistema não vai trazer. Aqui, uma outra coisa. Repara que o sistema trouxe aqui um padrão, trouxe um endereço. Ele trouxe de acordo com o cartão do CNPJ. Eu tenho que clicar nesse OK. Ó, nenhum endereço informado para esse cliente até o momento. Eu tenho que clicar no OK. Por quê? Se eu não clico no OK e salvo, ele não carregou o endereço. E aí, quando eu vou emitir uma nota fiscal, modelo 55, que é utilizada para circulação de mercadoria. Ou seja, tem que ter uma saída e uma chegada. Se eu não tiver o endereço de chegada, não tem emissão de nota. Quando não tem endereço de chegada, o sistema dá erro. E aí, você perde tempo. Então, uma lógica é sempre ter o endereço. CPF, pessoa física e pessoa jurídica. Aproveitando o gancho para dar uma dica de erro, na hora de preencher o endereço, pessoal, evitem colocar o endereço de letra maiúscula. Ele retorna com erro de esquema também. Se for o endereço só com caixa alta. Isso. Isso aí é um problema que a gente vai ter que tratar lá para ver se resolve isso aí. Que não poderia, né? A gente tem que abrir o chamado para eles lá. O endereço é ativo. Eu posso adotar ele como endereço padrão. É claro, pode acontecer de eu ter outros endereços de entrega. O endereço de entrega é diferente do endereço da empresa. Então, eu vou lá e cadastro um outro endereço. Insiro aqui um outro CEP, clico em OK, ele vai ter dois endereços. E aí, na hora da emissão da nota fiscal, eu vou ter a possibilidade de selecionar endereço X ou Y, né? Então, fechou aqui. Eu não vou cadastrar porque eu já tenho esse cara cadastrado. Eu vou aqui. Cadastramos o cliente. Fornecedor. Aqui é onde a gente cadastra uma transportadora, por exemplo, né? Eu venho aqui, insiro o CNPJ dessa transportadora, identifico ela como transportadora e aí coloco o endereço dela lá na frente. Na hora de emitir a nota, eu seleciono transportadora. Lá no campo de frete, da informação de transporte, eu vou selecionar o nome, digitar ali o nome da transportadora. Ah, então o fornecedor não é de quem eu comprei. É quem vai transportar esse produto para mim. Pode acontecer sim também. De ser um fornecedor de quem eu comprei, pode acontecer sim, né? Uma nota de entrada, né? Pode acontecer o quê, né? Não é muito normal, mas uma pessoa física vendeu alguma coisa, né? E você está comprando essa coisa, você precisa emitir uma nota fiscal de entrada. Senão a fiscalização vai bater na porta e falar, o que é isso aí? Ah, isso aqui eu comprei. Ah, cadê a nota da compra? Eu não tenho. Legal. Não é assim, né? Você tem que emitir o documento de entrada. E quando você emite, você fala quem é o remetente da mercadoria. Quem é? A pessoa física. Vai ter o CPF da pessoa aqui. Ótimo. Aí daqui a pouco a Secretaria da Fazenda percebe e fala, mas de novo? De novo? De novo? Opa, está fazendo várias vezes. Tem um termo jurídico específico ali, que acho que é, não é constância, eu não lembro o nome agora, que é o que indica que a pessoa faz aquilo ali. Reincidência. Tem um termo perfeito aí da parte de legislação, que já te identifica como o que você faz sempre. Se você faz sempre, então você deveria ter sua empresa, você deveria fazer, deveria, deveria, deveria. E aí vai ser um cliente nosso que vai, ah, preciso abrir o MEI, preciso... Legal, a gente consegue ajudar, né? Fechou. Então, o mesmo raciocínio de cadastro, a gente vai apontar se é transportador ou se é produtor rural. Então, dia a dia, aquilo tudo lá de matriz que a gente já viu, a gente pode, no máximo, no dia a dia, ter que cadastrar um produto novo ou um cliente novo, né? Já tenho tudo cadastrado. Vamos para a emissão do documento fiscal, realmente. Aqui, se eu pausar o mouse na emissão NFE e clicar aqui, eu vou ter todos os documentos que eu já tentei emitir ou que eu já emiti. Né, ó. Tenho todos esses documentos. Repara a ideia que a gente, né, está trazendo para vocês desse pensamento, que por enquanto ainda persiste, né? Qual é? Documento com erro, quando a gente emitiu, ele fica no sistema, tá? A empresa vai observar a possibilidade de fazer a higienização, de uma forma geral. Eles não deixaram aqui um botãozinho para excluir. Por quê? É um sistema novo. Eles estão analisando cada tipo de erro. Se erra muito uma determinada ação, eles conseguem mitigar isso de algum jeito, né? Pelo menos é o que eu imagino aqui o pensamento deles. Aqui eu tenho a minha nota emitida. Lembra lá que estava a número 9, né? Por quê? Porque o sistema já conseguiu emitir aqui oito documentos. Então, aqui eu tenho a listagem do documento. Ah, quero dar uma observação, olhar o documento emitido. Ele está lá com a situação emitida. Vem aqui a data da emissão. Para quem foi emitido. Aqui ele traz o endereço. A natureza da operação que a gente vai selecionar para visualizar. Olha lá, calça jeans. Aqui o transportador. Eu consigo, Oscar, corrigir uma nota fiscal que eu tentei emitir e deu erro? Não. Ou eu preciso refazer uma nota? É, eu preciso refazer uma nota. Infelizmente, está precisando fazer. Ah, dá para copiar uma parte, né? O pessoal gosta bastante. Ah, clica ali no copiar, aí vai aparecer uma parte, aí eu só faço uma alteração e vai. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Então, assim, para ser bem direto, bem transparente, já pega e inicia um documento. A dica é, deu erro, deu uma rejeição, inicia uma nota. Isso, exatamente. Aqui é o documento já emitido. Ele está em ambiente de homologação, lembra da história, né? A gente só pode emitir em ambiente de homologação, que é o teste sem validade jurídica. O documento, ele aparece, o número da nota, aqui a chave de acesso. Se eu quiser fazer uma carta de correção, um XML, enviar para o meu cliente. Então, se eu clico aqui no botão enviar, ele vai abrir uma caixa. Se eu não cadastrei nada, eu posso aqui enviar. Então, ah, Oscar, eu esqueci de preencher lá, eu posso mandar? Pode, você manda aqui, ele vai também, tá? Aqui a situação, né, do documento. Cancelamento e consulta. Fechou. Vamos lá. O mesmo raciocínio para esse sistema. Eu posso, naquele sinalzinho de mais que eu mostrei para adicionar, eu posso vir aqui e adicionar novo e posso aqui embaixo também clicar no maisinho aqui e adicionar novo. Já cliquei ali de baixo. Então, pessoal, cliquei novo, emissor, tipo de nota, é uma nota de saída. Eu posso vir e digitar a data de entrega, a data de saída. Eu venho e seleciono. Venho aqui, seleciono a empresa para quem eu vou destinatário. Então, repara lá na parte de cadastro, a gente já fez tudo, está lá, não entregue, não contribuinte, está certinho, já PJ. Como a empresa está dentro da cidade, está dentro do mesmo estado, perdão, então a operação sistema vai trazer, falando que é dentro do estado, todas as informações que ele vai trazer é referente sempre dentro do estado. Aí, lembra lá, CFOP de substituição que eu criei. Ah, quando eu for fazer uma natureza de venda, aqui é importante a gente raciocinar o quê? O que você cadastrou lá na natureza, seja uma coisa que tenha relação com o que você está fazendo. Então, é uma remessa de produto com substituição. Legal, é uma remessa. É uma venda de produto com substituição. Entendeu? A natureza é o que aparece lá na NFE, aquela informação que normalmente a gente fala, ah, é venda. Venda dentro do estado. Eu venho aqui e coloco, o que a gente está usando é a 5102. Pelo menos o que a gente foi anotando para seguir um raciocínio ali, né? Venda dentro do estado. Qual produto que eu vou vender? No nosso controle para a gente ver aparecer a calça 150, eu incluo. Repara, a CFOP 5102, né? Eu venho aqui, ó, eu posso alterar a CFOP do produto. Eu não vou alterar essa aqui, eu vou alterar o próximo produto. Mas, ó, repara, consigo alterar valor, se for o caso, vou colocar aqui R$120, né? Então, o produto que eu estou vendendo nessa situação tributária, que eu já falei lá que é a 102, vai trazer esse valor de R$120. Agora, eu vou incluir de novo o mesmo produto. Vamos ver se a gente consegue lá evidenciar a nossa variação fiscal. eu vou incluir ele, eu venho aqui e vou selecionar aquela outra situação tributária, é 54... Venda de produto... 01 não, 02, né? Vamos ver se eu fiz ela lá direitinho. É a 02, que é a de venda de outro, 54, 02. Não, não tem, é 01 mesmo, então. Bom, vou salvar. Então, eu tenho um produto com uma situação e outro com outra situação. O valor de R$270,00 é a soma dos dois. Eu posso aqui acrescentar por aqui, eu dar um desconto por aqui. Se eu der um desconto qualquer aqui, ele vai descontar por cada um. Ele vai... Colocar aqui R$112,00. Isso. Aí, ele deu o descontinho aqui. Mais adiante, ele vai e diminui de todo o valor, de todo o produto, né? De cada produto. É, do valor total, não só de um produto ou de outro. Transportador, aqui, se eu tiver o transportador lá identificado, que não é o caso, eu não criei nenhum. Eu posso... Ele já trouxe um padrão, que é por conta do remetente. Eu posso apontar, ah, é o destinatário, quem vai pagar. A quantidade, né, de itens. Pode ser caixa, pode ser a espécie que você for fazer uso normalmente, pode ser por quilo, né? A forma de pagamento. Vou usar o Pix. Pix, por exemplo. Então, trouxe lá R$258,00, salvo. Aqui, ele está gerando a estrutura do documento. Se a gente tivesse algum erro de esquema, muito assim, né, palpável, aí o sistema já traria para a gente e obrigaria a gente a fazer algum tipo de correção. Então, aí, teria que reiniciar lá e mexer no documento fiscal, numa nova nota. Nesse caso, a gente não teve esse problema ali. Aqui, ele orienta sobre o ambiente de homologação e os pré-requisitos do documento foram validados. Perfeito. Eu posso, então, visualizar. A minha intenção aqui é ver se aquela parte lá da matriz fiscal está feita certo. Para falar a verdade, eu esqueci se era os 5401. Então, é uma coisa que eu tinha que ter anotado aqui, eu não anotei. Só anotei que eu fiz um vínculo nesse sistema. Olha lá, eu esqueci mesmo. A CFOP que ele está trazendo a situação, mas é uma evidência de que funciona. A situação não tributada é a 400. Então, quando eu usei a 5102, 5102 para esse produto, mesmo produto, repara, ou seja, dá para eu fazer com um brinde, por exemplo, uma CFOP de brinde. A SST vai ser condizente com o caso. Não teria tributação ou teria se for outro caso. Então, pronto. Eu tenho a diferença dos, na mesma nota fiscal, CFOPs distintas e situações tributárias distintas. Aqui, repara que o sistema já traz automaticamente a informação de que não gera crédito. Afinal de contas, nenhuma das situações tributárias que a gente está usando, essa aqui, ela gera crédito. Então, fechou. Para mim, o documento está ok. Eu tenho o desconto, o desconto total, foi dado na nota e não foi dado por produto. E aí, eu posso imprimir, salvar. Fechou. Agora, eu vou emitir o documento fiscal. E aí, o documento, ele é emitido. É uma versão, então, né? Como a gente falou, é de homologação. O ambiente, ele tem intermitência porque eles não vão deixar disponível um ambiente só para a pessoa ficar testando. Então, tem esse tipo de situação que, às vezes, quando a gente, cliente, vai querer fazer um teste, algo do tipo, pode acontecer. E o documento está emitido. Essa questão de homologação também serve para alguns estados, né? Fora de São Paulo, que pede para o credenciamento, você emitir uma quantidade de notas de homologação. Isso. Exatamente. Por isso que a gente, isso aqui foi um do, foi assim, a gente ficou enchendo a paciência da empresa para fornecer essa versão, essa possibilidade de homologação. Então, embora, né? O que a gente fala, né? Está trabalhando com um sistema que tem banda de rede, tem servidor específico, dedicado e um monte de coisa. Então, os caras deixaram ali uma fatiazinha do que eles têm lá de servidor para poder tentar suprir essa necessidade que são de alguns estados. O estado de São Paulo, quando a gente credencia a empresa, já vai direto na versão de produção. Não tem essa versão de homologação para você fazer a solicitação assim como era antes. Antes a gente fazia primeiro a de homologação, né? Então, esse aqui é o preenchimento do documento. A gente pode, é sempre, o dia a dia do cliente vai ser isso. Ele vai, seleciona o documento fiscal, ele clica adicionar. Se a empresa já está cadastrada toda, ele vem, seleciona, é uma nota de saída. Simples assim mesmo. Vamos tentar aqui de uma forma mais, sem ficar contando muita história. Vou aqui pegar a empresa Y. Uma outra empresa aqui, com outro... Deixa eu ver... Ah, não. Homologação. É interessante ver até a gestão do tempo dos nossos clientes, né? Que utilizam o emissor. Porque aí vocês podem tirar um dia para fazer todo aquele trabalho, né? É cadastramento da empresa, das empresas que você vai vender, dos produtos. Porque no dia a dia, ó, os caras estão fazendo rapidamente, somente preenchendo dados básicos. Colocando as palavras-chave da empresa, do produto e já faz a emissão. Então, é um trabalho de iceberg, né? No dia a dia é só a pontinha, mas você teve um dia para fazer toda aquela base, né? Gostei dessa de iceberg, é isso mesmo. Porque você faz um monte de coisa, você prepara um monte de coisa ali embaixo, né? E para você chegar aqui na emissão do documento, é isso aqui, ó. Exato. Você selecionei um produto, tem aqui em versão de homologação, preciso eu ter atenção com isso. Clico aqui em emitir o documento. Ele carrega um pouquinho, porque é o momento da verdade, né? Se tiver algum erro lá na transmissão, se você tiver colocado um código errado, é agora que aparece também para você. Exatamente. É uma rejeição que ele transmite, que ele traz. E esse aqui é um documento que eu emiti para fora do Estado, eu emiti lá para Minas Gerais. Perfeito. Está aqui o documento também gerado. Então, da NFE é isso aqui. Oscar, legal. Falamos do preenchimento agora no Simples Nacional. E quando se trata de lucro presumido e lucro real, como a gente vai fazer esse preenchimento dessa nota fiscal? Ah, legal. Boa, boa. Já estava aqui passando em branco. Vou ser mais direto, bem mais liso. Por quê? Eu digo liso porque, assim, aqui é o contador que vai nadar de braçada, vamos dizer assim. É o apoio contábil ou tributarista. Ah, eu sou contador, mas não faço isso. Tudo bem, tem responsável para tudo, tem conhecimento de todos. Vamos lá. Primeiro, configuração fiscal. A empresa que a gente estava atuando era Simples Nacional, nos nossos exemplos. Agora, essa empresa vai ser de lucro real. Então, eu venho aqui presumido e real. Lembrando a informação, acho que a gente comentou algo, do produtor rural. Produtor rural, ele não é optante do Simples. Ah, eu tenho dúvida disso. Ok, acessa lá o site, ele consulta de optante do Simples e vê se o seu produtor rural está lá enquadrado. Se não tiver, não é. É simples assim. E aí, vai selecionar a opção condizente. Venho aqui e salvo a informação. Então, eu selecionei o regime fiscal, presumido, normal. A partir daqui, quando eu vou lá na matriz fiscal, o sistema ele traz aqui, porque aquela história que a gente já estava comentando é um sistema, para mim, de testes. Mas, vamos agora. Repara que aquela parte de padrão do Simples Nacional ficou uma ou outra porque a gente criou aqui. Mas não existe isso. Quando eu sou do lucro presumido, quando eu caracterizo a empresa nessa situação, nesse regime fiscal, o sistema nem traz nada na matriz fiscal, fica em branco. Então, o cara fala, e agora? Vai criar na unha mesmo. Então, eu venho aqui, ICMS. Trabalho com ICMS. É o ICMS de venda, de vendas dentro da mesma UF. Como é muito mais específico, vale a pena vocês apontarem. De venda, da UFX, UFY. UF é unidade federativa. Estamos trabalhando na homologação. Seleciono aqui a homologação. O estado que eu vou te falar, estou falando de São Paulo. Eu vou colocar a CFLP de venda de meus produtos. Vou falar que é um produto que eu fiz. Venda de produção do estabelecimento. Eu construí. Eu construí não, fabriquei não. Não vou trazer com o IPI, mas é só para trazer a ideia. Ela é tributada integralmente. Aí, aquela mesma situação. Consumidor final não contribuinte. Ah, ele é não contribuinte. Então, eu vou e seleciono aqui. Não contribuinte. A alíquota do ICMS interna aqui, 18%. A modalidade de determinação. Valor da operação. Preço tabelado. Tem pauta de valor. Margem de valor agregado. Aquele produto que você lá no final sabe que ele tem mais ou menos 40% a mais do valor. Então, eu tenho que colocar aqui para o fisco falar que esse produto, que é 100 reais na minha venda aqui, ele é 140 na tributação. É isso aí mesmo. Você vai e dá uma... Assim, joga em cima mesmo o imposto e é esse. Então, para isso, como a nossa colega Graciela trouxe, a parte financeira, a pessoa tem que ver isso. Tá, pessoal? É contador. A alíquota de FAO, se tiver uma diferencial de alíquota, você coloca aqui. Salvei. Salvo com sucesso. Então, só para rememorar, é um produto que eu vou emitir. Vou colocar aqui a 5101. 5101, 5101, a minha CFLP que eu criei. Criei uma CFLP para pegar todos os produtos. Não peguei produto X, Y, Z. Não marquei isso. Não é a ideia. É a ideia vocês terem isso e raciocínio de como atua o sistema. Matriz fiscal. Vou fazer aqui do PIS e do COFINS. Indicando que é para o consumidor final. Isso. Perfeito. COFINS. COFINS, imposto federal. A abrangência nacional, ele faz diferença por tipo de produto, é claro. A gente não vai entrar no mérito aqui. Vou apontar aqui do estado. 5101. Eu vou chegar aqui e vou falar que é o 01. Não. Acho que é o 01 que é o pago. Aqui. Operação tributada. Tá. COFINS é 3%. Aí tem a parte de cumulativo, não cumulativo. Isso tudo, a contabilidade que vai dar o apoio para vocês, para identificar o tipo de produto. Eu posso lá duplicar e posso simplesmente vir aqui e criar outro. Então, pessoal, aqui é vou rápido. Tá. Vocês já sabem aí o caminho das pedras. O cliente manda muita mensagem para a gente informando. Ah, porque eu não fiz. Não é que não fiz. Eu fiz a minha matriz fiscal e o sistema não pega, não taca tanto, está falando que eu não fiz. Pode ter acontecido. Infelizmente, não ter feito com os filtros mais adequados. Então, às vezes a pessoa coloca o tipo de produto. É aquela história. Quanto mais coisas vocês colocarem nos filtros, aqui é E ou, não quer dizer que é para ser, né? É ou, ah, posso usar essa opção. Não é obrigatório. Se você fizer por código de NCM, se você tiver produto que não tem esse código, não vai trazer o filtro. E aí você vai perder tempo criando regra que não vai ajudar. Seleciona a opção utilizar a vidente de homologação. Boa lá. Obrigado. Tá vendo? Eu estou fazendo aqui correndo, né? E o Marco me salvou mesmo aqui, ó. Já estava fazendo coisa errada aqui, esquecendo de apontar que é para homologação. E aí quando eu vou emitir a minha nota fiscal, o sistema não traz nada. Por quê? Porque eu estou fazendo a homologação. A mesma recíproca é verdadeira para quando for produção. A pessoa não pode selecionar isso aqui, porque senão ela vai ficar com erro. Deixa eu olhar lá o Cofins, né? Vou pegar o Cofins aqui para ver se eu fiz, coloquei matriz. Não tinha colocado, tá vendo? Ia chegar lá, Cofins não está criado, ia perder tempo. Valeu, Marco. Linda. Bem, aqui. A gente já chegou na parte de cadastro do produto. É a mesma situação para a empresa ME, EPP, MEI. O cadastro do produto, ele vai variar de acordo com a situação tributária da empresa de fato. Então, se ela faz o sentido dela ter uma tributação para aquele determinado item, ela vai fazer. Se não, ela emite de outro jeito. Então, configuração fiscal a gente já viu. Matriz fiscal a gente olhou. Fomos agora com uma nota de saída. Mesmo raciocínio, eu posso fazer por aqui. O meu destinatário é uma alugação. Eu falei que ele era contribuinte lá. Não, eu falei que ele era não contribuinte, né? Então, aqui, não contribuinte. Aqui ele tem os endereços distintos. Eu posso apontar para outro estado. Eu estou usando uma CFOP que é 5101, venda dentro do estado. Eu venho aqui, 5101. É o nosso produto calça. Ok. Incluo. Situação tributária a gente só vai ver lá na frente da emissão do documento fiscal. Aqui é o de sempre. Eu posso selecionar qual for a situação condizente. Vou pagar como depósito. Ah, posso dividir aqui em parcelas, ficar gerando várias inclusões. O sistema ele traz. Nota salva com sucesso. Vem aqui. Visualiza, no nosso caso, a homologação. Uma pergunta também que o pessoal faz, esqueci de apontar isso aqui. Onde que a gente vê o número do documento fiscal, o próximo, né? É naquela engrenagem, né? Nessa engrenagem aqui. Venho, observações, posso inserir alguma observação. Vou colocar aqui, pedido número 10. Eu salvo. Clico aqui no visualizar. Esses passos de salvar e visualizar são obrigatórios ou não? É mais precaução mesmo? É, eu trabalho muito precaução mesmo. Ah, deixa eu ver se salvou. Deixa eu ver se está refletindo a orientação que eu selecionei. Certo. E assim vai. Bom, então, a situação tributária. Lembra lá? Eu coloquei tributada integralmente. Ela trouxe o zero, zero. Esse zero aqui da frente, né? A gente vai falando, falando, correndo. É a origem do produto. Quando o produto é nacional, ele traz o zero na frente aqui. Quando é internacional, outras orientações, ele vem trazendo. Um, dois, três, quatro, até acho que um oito, né? Vai lá na parte do NCM, onde aparece lá a origem do produto. E aqui, os outros dois dígitos se referem à situação tributária. A gente está falando de empresa, então, né? Do lucro presumido. Ela vai emitir a nota fiscal. Tem aqui os impostos, PIS e COFINS, né? A alíquota do ICMS, que a gente colocou, os 18%. Está em cima do produto. Está em cima do produto. E aqui o número do pedido. Repara que ele não trouxe mais nada. Informação complementar. Então, a pessoa, quando vai emitir o documento, ela vai informar, né? Tributação X, recolhimento tal e tal. Ele traz a orientação. O código do produto. E aí, depois da visualização, a gente clica em emitir. E aí, documento emitido. Ele já traz para a gente o documento, a situação tributária, né? Condizente com tudo aquilo que a gente vislumbrou ali antes da emissão do documento, né? A gente dá aquela olhadinha para ver se está tudo certo. E ele traz, né? Uma coisa que foi um bate-papo até com a empresa fornecedora do sistema. Existem algumas coisas do PIS e COFINS que, na época, eu falei, poxa, mas não pode. Você está tirando a base de cálculo, está diminuindo o ICMS. Eles trouxeram uma parte do STF lá que fala que tem que você tirar do ICMS o valor do PIS e COFINS. Para você não colocar, calcular o imposto em cima dele. Porque aí você estaria pagando a mais o imposto e tal. Então, existe essa observação no sistema que ele está fazendo isso. Tem que verificar a base de cálculo do PIS e COFINS, qual o cálculo exato. Porque determinado tipo de empresa, às vezes, o valor, por exemplo, se eu vendo um produto e esse produto teve um ágil, o PIS e COFINS vai em cima desse valor de ágil. Então, a base de cálculo estaria errada. Então, quando for emitir e transmitir o documento, vê se o PIS e COFINS está certo. E vê se o valor do ICMS também está calculando corretamente. Isso aqui é uma informação... O contador tem que ter essa atenção antes. Se o valor estiver sendo encaminhado errado, não emita o documento fiscal. A gente já repassou para eles. A exigência, não é possibilidade, é exigência da base de cálculo do PIS e COFINS ela ser ajustável. Ela não pode ser fixa como o sistema está trazendo. Ela precisa ser ajustada nesse sentido. E eles estão fazendo os ajustes e assim vai. Então, reparem sempre na parte dos cálculos que a orientação é sempre a mesma. É um sistema, é um programa gratuito para a pessoa fazer o uso. Mas dentro desse uso, quem faz é que tem que saber o que está fazendo. Não pode sair emitindo de qualquer jeito, não pode sair preenchendo de qualquer jeito. Precisa do contador para dar esse apoio e a análise do resultado que vai sair disso aí. Da emissão do documento. Então, acho que isso é importante de fato que o pessoal tenha essa atenção. Perfeito, muito bom. É isso aí. Então, do lucro presumido real, para o pessoal do produtor rural também, é lógico. Vai selecionar a situação tributária condizente, com benefício ou não e assim vai. Para não ter a retenção do imposto que o produtor rural tem muita parte de não incidência de imposto. De isenção mesmo de alguns impostos. Para produto in natura e assim vai. E é isso. Acho que a parte do conhecimento de transporte, que você vai perguntar aí, então vai lá. Vamos falar do conhecimento de transporte. Vamos lá, seu Oscar. E para conseguir emitir nota fiscal, fiz o meu cadastro de produtos, fiz o cadastro de clientes. Estou com a nota e eu preciso mandar o meu produto para um cliente em outro estado. Eu contratei uma transportadora. Como essa transportadora vai fazer essa emissão desse documento? Certo. Bom, de cara a gente vai deixar isso aqui para o próximo episódio. A gente vai acabar falando um pouquinho. O CTE hoje, o conhecimento de transporte também é um programa que está aqui, está disponível para uso. Ele segue a mesma linha de pensamento da NFE. Você faz o cadastro da empresa, o cadastro do empresário. Ele tem que estar aqui, as configurações da empresa feitas, condizente com a situação, o endereço dela. A parte de configuração fiscal também, também deve estar feita adequadamente. A parte também de configuração fiscal, a parte de natureza da operação também, que é a parte de serviços de transporte. E aí sim, a pessoa consegue fazer a emissão do documento. Para isso, a gente vai ter que entrar em um novo episódio para falar sobre isso. Já aproveita, se vocês quiserem ver esse episódio voltado só para a CTE, já deixe ele nos comentários no YouTube. Coloquem as suas principais dúvidas para a gente montar todo um roteiro com as dúvidas que vocês têm, para a gente deixar bem prático no dia a dia, como a gente fez a da NFE. Porque é um assunto de utilidade pública, não adianta. A gente precisa trazer com calma, com detalhes. E não tem como entrar no detalhe de cada produto, de cada empresa. E por isso, eles fizeram um manual aí, riquíssimo de informações, para ajudar vocês. Acho que é isso hoje, né? É isso. Quero agradecer, falar que além do CTE, conhecimento de transporte, nós vamos falar também de nota fiscal de serviço no próximo episódio. CTE, conhecimento de transporte, nota fiscal de serviço. Estamos indo para o nosso terceiro episódio, o próximo, conhecimento de transporte. Tentando levar esse conhecimento para vocês, tentando sanar essa dificuldade, essa dúvida que vocês tiverem, podem contar com o SEBRAE. Nosso telefone é o 0800-570-0800. Para quem tiver dúvida com o emissor, eu vou divulgar o e-mail aqui, suporteemissores.sebraesp.com.br. Nós estamos à disposição para ajudar vocês. Eu quero agradecer a presença do Oscar aqui, que ajudou a gente muito nessa noite. Oscar, muito obrigado. E o que agradeço a oportunidade, tá? E assim, vamos ter que... Vamos ajustando tudo aqui para poder fazer uma entrega melhor para vocês. O sistema, ele é novo. Então, a gente precisa de fato aí ter... Caminhar juntos, né? Entender o cliente, a dúvida. Então, do CTE, manda para a gente aí, para a gente responder adequadamente a todos vocês. Então, agradeço bastante, agradeço novamente. Graciele, linda, lindo bate-bola. Sempre chamando aí para a gente caminhar para o lugar. Agradecer também a Graciele com a gente aqui hoje. Muito obrigado. Imagina. E é isso, pessoal. Uma boa noite. Obrigada. Não esqueçam da gestão da empresa de vocês. Eu sempre puxo esse gancho, que é importantíssimo. E contem com o SEBRAE, com os nossos cursos, com os nossos atendimentos. Como vocês podem ver, nós temos uma equipe extremamente preparada, tanto no atendimento final, quanto nos bastidores, né? Então, contem conosco e fiquem atentos aos materiais de apoio. Porque eles têm, com certeza, muitas informações que vão sanar as dúvidas de vocês aí no dia a dia da empresa de vocês. Então, muito sucesso. Obrigada, meninas. Obrigado, gente. Obrigado.